Então, Pedro, aqui é o Armando do UFMG. Olá, Pedro, prazer. Olá, tudo bom? Prazer. Eu vou parar meu microfone aqui, porque hoje minha mulher tá falando ali do lado. Eu vou parar meu microfone aqui. Eu vou parar meu microfone aqui, porque hoje minha mulher tá falando ali do lado. Ok. 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 Então... Ah, espera, não. Esqueci de colocar na página, vou colocar também na página. Às vezes esqueço. Pronto. Tá, colocamos em todos os lugares. Então, vamos esperar outros dois minutos, as pessoas ainda estão enxugadas. Então, já colocam lá no YouTube. Tchau. 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 Pedro, aqui o Guilherme Ele pediu se realmente Aquele artigo do 2020 Ou tem outro artigo Para reproduzir Será que não deve começar Com aquele artigo do 2016 O primeiro? Do Neta Isso, 2016 Explica a teoria Só que o código Que está implementado lá Está em MATLAB E aí Desde 2016 Eles migraram Fizeram uma versão mais moderna Do algoritmo em Python Mas talvez para a teoria Seria bom ele ler A teoria certamente Está ali em 2016 Mas Ao invés de aprender o código Chegou velho Eu estaria o novo Está bom Então se depois passa aquele Do 2016 Qual o certo? Porque o Neta Tem muitos artigos É o síndio É o síndio Do PNAS É o que está no PNAS Ok Guilherme, entendeu? Guilherme? Pode falar? Não sei se sabe O que pode falar, Guilherme Oi, desculpa Estava um pouco distraído Não Veja lá na referência Do artigo de 2020 Vai pegar aquele Do 2016 Do síndio PN Como é? PNAS É o do PNAS Tá bom Tá bom? Ok Então Vamos ver aqui Acho que Então, Pedro Como sempre Eu vou começar Ah, espera Que ainda estão chegando Mas eu vou começar Você falar um pouco Da sua trajetória Para os alunos Que não conhecem Mesmo Tive poucos alunos Que conhecem Eles se inspirarem Às vezes Algumas trajetórias Para eles E tanto Sabe? Ir de volta Assim Ok Acho que então Vou começar A gravação Aqui Recording Ok Recording Sim Então É Prazer imenso Ter O Pedro Maio Agora Acabou de entrar Professor Da Universidade Of Texas Da Arlington Mas Pedro É Aluno Da casa Ex-aluno Da casa Então É com Uma pequena Volta A visitar A gente Esperamos Seja de inspiração Para outros alunos Para Para Uma parceria Com O grupo dele Lá Em Arlington Então Pedro Vai falar Agora Um pouco Da sua Trajetória Que é Bastante Internacionalizada Desde o Comienço Ainda Me lembro Quando Estava Estudando EDP No Alemão É É É Então Ele vai Falar Um pouco Para A gente Da sua Trajetória Tenho certeza Que todo mundo Vai ser Muito Inspirado Deste Minicurso Que vai ser Três Aulas Três Aulas Ok Pedro Por favor Muito Obrigada Bom Prazer Participar Aqui Do Challenges In Biomath Realmente Adorei A Iniciativa Eu acho Que Às vezes Os alunos Não se Dêem Conta Mas Seria Uma tarefa Muito Difícil Você Conseguir Reunir Um time Internacional Que nem O time Que a Stefanela Conseguiu Reunir Para esse Curso Por exemplo Eu posso Dizer Que nenhuma Universidade Eu diria Talvez Até no Mundo Teria Capacidade De Apenas Com os Professores Da sua Própria Universidade Produzir Criar Um Conteúdo Dessa Natureza Porque Você precisa De especialistas Estados Unidos Da França Da Nova Zelândia Do Brasil E Para mim Também Eu sei que Eu vou ter Que dar uma caprichada Hoje Porque eu estou Eu tenho um Tough Act To follow Que eles chamam Que o Meu ex-orientador De doutorado Nathan Cutts Deu as duas aulas Aí eu tenho que dar aula Depois do Nathan Aí vai ficar Fica difícil Para mim Mas então vamos lá Deixa eu contar um pouquinho Aqui da minha Mas enfim É um prazer muito grande Deixa eu contar um pouquinho A minha trajetória E eu vou começar contando A minha trajetória Que aos 17 anos Eu era uma pessoa Muito confusa Eu não sabia O que eu ia fazer Da vida Eu não sabia Se eu ia fazer Medicina Física Engenharia Ou música Em algum momento Eu pensei que eu ia ser maestro Eu estava até aprendendo alemão Para ver se eu Por causa da música clássica Eu tocava Bastante piano Na época Então eu era uma criatura Muito confusa Eu não tinha muita certeza Do que eu ia fazer E achava que os cursos Que existiam na época Eram meio Muito limitados Assim Em termos de escopo Aí um dia Eu estava no meu colégio O professor Flávio Dikstein Foi lá no CAP Da UFRJ Anunciar a criação De um curso novo O tal do curso Da graduação Em matemática aplicada Em que você poderia Aplicar matemática A computação científica A ciências biológicas A negócios E achei aquilo Tudo muito interessante Porque daí Eu não sabia Se eu ia ser matemático Físico Ou biólogo Ou médico Eu falei Então eu posso aplicar Matemática A biofísica Aí eu estudo matemática Física Biologia Então gostei Da proposta E aí eu virei O aluno Da primeira turma Então eu sou Lorde veterano De todo mundo Da matemática aplicada Tenho o direito De dar trote De todo mundo Então eu sou Da primeira turma Da matemática aplicada Da época que Por exemplo O Archer Não tinha nem livro Aliás ele escreveu o livro Porque eu enchi o saco dele Para escrever o livro Então realmente Eu passei muito tempo Aí na UFRJ Fiz a graduação Em matemática aplicada Com ênfases em biomatemática Depois eu fiz o mestrado Com a professora Stefanela Também na UFRJ Depois vim fazer o doutorado Na Universidade de Washington Em Seattle E enfim Depois tive aí Dois ou três pós-docs ainda Até pegar a minha posição Atual de professor E aí o que eu queria dizer Para vocês É basicamente o seguinte É que Existem muitas oportunidades Para vocês alunos E acho que hoje em dia Tem até muito mais oportunidades Do que tinha na minha época E as oportunidades Elas não são necessariamente Dentro da sala de aula Aprendendo da matemática Aprendendo do conteúdo Então eu acho que O que eu recomendo É que vocês tenham Uma mente aberta E um pouco de maturidade Um pouco de maturidade científica E um pouco de maturidade social O que nos Estados Unidos Chamam de um awareness Eu diria isso De saber Olha, o que está acontecendo Onde estão as oportunidades Sabia que tem Uma série de oportunidades Para você fazer Um estágio no exterior Fazer às vezes Um mestrado no exterior Um doutorado no exterior Colaborar com o professor No exterior Ou numa outra instituição E por que isso E por que isso é interessante Porque Existe uma parte Do aprendizado Em que A gente é muito A gente fica muito Eu diria assim Influenciado Pela cultura local Então A gente vai No nosso departamento Conhece os professores Ali do nosso departamento E a gente acha Que aquele único jeito De se fazer matemática Ou que Os problemas Que as pessoas Ao redor de você Estão pensando São os únicos problemas Que importam Em matemática E quando você Tem uma oportunidade De Vamos dizer assim De explorar um pouco mais Você descobre Que Na verdade Há muitas escolas De matemática Há muitos estilos De matemática Há muitos problemas De matemática Ao ponto de que Eu diria hoje Tem muito mais problemas De E E quanto mais problemas De matemática Você conhecer E jeitos De encarar A matemática E a matemática Aplicada Maiores são as forças De você achar problemas Que você vai ser capaz De resolver E aí construir Essa carreira Resolvendo Esses problemas Então Durante A minha graduação Eu recebi Uma ligação Eu estava dando Monitoria E recebi Uma ligação Da professora Estefanela No meu celular Na época Estefanela Estava recém Chegando No Brasil E aí ela falou Assim Bem rápido Do jeito Da Estefanela Você tem que vir aqui Até o Glória Porque tem um professor Alemão Que você tem que conhecer E ele tem bolsa E você tem que vir aqui Agora Eu Estou assim É As oportunidades Às vezes Elas vêm com essa cara Assim É um e-mail maluco É um telefonema maluco É uma coisa Assim Né Elas não vêm escrito Assim Oportunidade Que vai mudar A sua vida Né Então tá Aí eu fui Peguei Peguei um ônibus Fui lá Pro Tal do Hotel Glória E fui falar Com o tal Do professor alemão Aí Tem certas coincidências Da vida Que eu falei Que eu queria ser músico Estava até estudando alemão Então eu consegui falar Dois minutos em alemão Com o professor E E aí ele Aí ele Aí ele tava falando Que ele tava procurando Né Que ele tava procurando Alunos Alunos que estavam se formando Né Aí eu falei Que era eu Aí ele perguntou Se eu tinha algum projeto Ou alguma coisa Que eu poderia Apresentar Pro grupo dele Eu falei que sim Porque eu tava trabalhando Iniciação científica Eu tinha ganhado até um prêmiozinho Lá né Da Da jornada de iniciação científica Aí ele falou Ah não Pô Então Que tal você vir aqui À Alemanha né Apresentar esse trabalho Então Pro seu Pro meu grupo Eu falei Ah tá Com certeza né Então eu fui E E ao visite Né E chegando lá Conheci o grupo dele Achei muito legal Foi a primeira vez Que eu tinha ido Né Na Europa E Aí falei Ah E aí Conversei com o professor Ah gostei muito E consegui falar Né Do sentido de que Ah gostei muito Do seu grupo Queria muito É Vir aqui Em outra oportunidade Né Talvez fazer um estágio Fazer um Doutorado de sanduíche Mestrado de sanduíche E tal E tudo bem Aí voltei para casa Lá contente né Com a visita E alguns meses depois Ele me contactou Dizendo que ele tinha Um financiamento lá Europeu Que como é um tipo De financiamento especial Ele não poderia usar Aquele financiamento Para bancar um aluno Alemão né Porque era um financiamento Especial Que você tinha que Para fortalecer As relações Entre os países Então um alemão Não podia contratar O alemão Ele tinha que contratar Alguém estrangeiro E aí Ele tinha que acabar De conversar Então vem você aqui Então né Ficar seis meses Aqui em Bom Fazendo o Mistrado de sanduíche Né E Enfim Aí o resumo da ópera É que Esse professor hoje É o diretor Do Max Planck Na Alemanha Então assim Então Essa é o Professor Félix Otto E aí quando eu estive lá Eu me lembro também Que eu estava Procurando Estava conversando com ele O O O Félix estava procurando Um pós-doc Aí eu falei Ah eu conheço um cara Muito bom Para você chamar aqui O O tal de Fábio Ramos Professor Fábio de vocês Né Ele era pós-doc Na época em Israel Aí Claro Eu não fiz o Félix escolher Mas eu Ajudei Fábio Escreve para esse cara Que ele está procurando Pós-doc E pô Aí o Fábio foi lá Deu a palestra E acabou Indo trabalhar com o Félix Depois Então foi muito legal E aí graças A carta de recomendação Do Félix E do De um outro estágio Que eu fiz também Na França Mais ou menos No mesmo estilo E com as cartas De professores Do departamento Eu consegui Ter uma aplicação Para o doutorado Para fazer o doutorado Fora Bem forte Apesar Das minhas notas Nos cursos Tradicionais Não serem Nada espetaculares Elas não eram ruins Mas elas não eram Mas eu não era Aquele aluno Assim Nota 10 Que impressionava Todo mundo Pelo CR Então na verdade Sempre foi um aluno Esforçado Dedicado Mas longe de ser Uma Uma sumidade Mas Essas experiências As cartas Foram muito importantes Para o próximo passo E isso é uma coisa Que eu Tenho observado Bastante Entre os alunos É que Muitos alunos Passam a graduação E eles Como anônimos Ao ponto de que Eles se formam E depois eles Tentam ingressar Num mestrado Tentam ingressar Num doutorado E eles não conseguem Pensar em Três professores Que poderiam escrever Uma carta de recomendação Para eles Porque eles nunca Se fizeram conhecer Para ninguém E aí Acaba Essa parte Da carta É essencial Então Isso é uma coisa Que eu acho Que os alunos Devem ficar Especialmente atentos Do tipo Como que eu faço Para um professor Me escrever Uma carta de recomendação Eu posso assistir O curso dele E te olhar Dez Talvez aí Ele diga Para as pessoas Que você é muito bom Mas Eu diria que Ele não vai ter Muito mais Para dizer De você Baseado apenas Na sua nota Então é interessante Sempre tentar Demonstrar um interesse Tentar Fazer aquela leitura Adicional Tentar fazer um projeto Adicional Tentar achar um diferencial Para que na hora Da sua aplicação Para o mestrado E para o doutorado Você não seja apenas Uma coleção de notas Que você acumulou Ao longo da vida Mas que você tenha Um diferencial Que faça você Se destacar Na hora Do processo Seletivo Então basicamente Isso aí Misturei um pouco Aqui Trajetória Com Dicas Espero que Tenha sido útil Alguém Que quer fazer Alguma pergunta Fica à vontade Para perguntar Também Gente Isso aqui É Para vocês A conversa Não Não Acho Acho que por enquanto Ele está Tá bom Ah Então é isso Então Quer fazer alguma pergunta Estefanela Complementar alguma coisa Bom Você também Foi aceito Em outras Duas universidades Não foi somente De Neta Quero complementar Somente uma coisa Que para o Neta Não foi tanto As cartas não Porque Eu tinha encontrado O Neta No IMPA Tinha feito um curso E tinha falado Que tinha você Como aluno Que estava Estava escrevendo A Tese Naquele Tinha voltado Da Alemanha E o Neta Em janeiro Me contatou Me perguntou Eu não fiquei satisfeita Daquela Da seleção Que tive neste ano Cadê o seu aluno Aí eu falei Posso falar com ele E falou Sim Você entrevistou Dia seguinte Ele gostou E foi assim Que eu tenho a bolsa Então no caso Do Neta Foi mesmo o Neta Que Quero ver Aquele Aquele atitude americana Que já Ok Alguém me fala Uma coisa Não é para eu acreditar Não acreditar Ok Vamos ver Foi Claro Que foi útil Eu mencionar Mas foi mais uma atitude Do Neta Proactiva No caso específico De Neta Mas se é É verdade Porque no caso específico De Oxford E de Hildeberg Heideberg Foi mais carta Especialmente Heideberg Desde que foi Alemanha Isso 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 Eu acho que Às vezes Mais realmente O aluno Ir procurar E falar com o professor É Exatamente Essa Atitude do aluno De não ficar parado Isso 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 A gente traduz Mal e porcamente Para o português Como iniciativa Mas Nos Estados Unidos Em inglês O pessoal Tem uma palavra Levemente diferente Que eu chamo Agency Que é você ser um É você ser um agente Ativo Das coisas E não apenas Passivo Então Isso é uma coisa Que a gente Por exemplo Eu como orientador Eu presto Muita atenção No agency Eu estou Por exemplo Eu estou Coordenando O Journal Club In Computational Neuroscience Aqui na UT Arlington E Eu poderia Dar o O Journal Club Comigo Ensinando Olha Vamos todos Aprender isso Isso E eu ir lá Dar uma aula Sobre Computational Neuroscience Toda semana Mas Esse não é O espírito Do Journal Club O espírito Do Journal Club É ver o seguinte Se a gente Deixar os alunos Então procurarem Artigos Jornais Que eles gostam De estudar E gostam de ler E queiram conversar Sobre É É É isso que eu quero ver Tipo Quem que consegue Achar um material Interessante Um assunto Que goste Ler um pouquinho E apresentar Talvez as ideias Principais Mesmo que dê Uma derrapada Na parte técnica Ali Não tem problema Mas isso Porque essa parte Do agency Eu acho Que é mais importante Do que Você ser capaz De reproduzir Conteúdo E é uma outra Skill E não é uma skill Que você aprende Eu diria assim Formalmente Então acaba Às vezes a pessoa Nem sabe Que deveria fazer isso Então é um É um pouco É um pouco É um pouco orientar É como É como Empurar um pouco Fora do ninho É O aluno Deve aprender A falar A vivenciar O mundo acadêmico Exatamente Não vem com as instruções Mas vem com a experiência Os poucos Aprender A brand Bom Muito bem Então Beleza Vamos lá Pode Acho que pode começar E queria fazer Uma pausa Depois de 50 minutos Uma hora Quando for É bom fazer Um 10 minutos De pausa Tá bom Tá bom Beleza Então deixa eu dar Aqui o meu Share screen E eu vou começar Aqui com Com os slides Então Todo mundo consegue ver Conseguem ver Os meus slides Sim Tá bom Gente Eu vou fazer o seguinte Computational Neuroscience É Eu Quando eu estava preparando Essa Então eu quero explicar O que é o curso Qual é o objetivo E O que que o curso Não é Né Só pra Então A ideia é o seguinte Computational Neuroscience É É um campo De pesquisa Enorme Gigantesco Existem exércitos E mais exércitos De pessoas Trabalhando Neste campo Tá Como o nome Sugere Neurociência E neurociência É um campo Tão grande Quanto matemática Então se eu vou dar Um curso Tipo Computational Neuroscience É quase como se eu fosse Dar um curso Assim Matemática Introdução A matemática Sabe Então É É claro Que Tudo que eu vou Falar aqui Né É Eu pretendo Hoje Fazer Uma parte Que é um Short survey Eu gostaria de mostrar Aqui Alguns Materiais Interessantes Uns recursos Interessantes Né Para É Porque Quem quiser estudar Isso mesmo Né Vai ter É Bom Vai ter a vida toda Para estudar Né Não vai Você não vai aprender Computational Neuroscience Em um curso Da mesma maneira Que você não aprende Matemática Em um único curso Né E Enfim Né E aí Eu vou apresentar Algum Um ou outro Tópico Tá Aí É Bem básico Bem iniciante Esse eu vou tentar Explicar É De maneira Mais Aprofundada Né Para vocês saberem Né Do Pelo menos Alguma das coisas Mais básicas Ali Em detalhes E aí O fim da palestra Eu conto um pouquinho Eu O fim do curso Eu já migro Para o tipo de pesquisa Que eu faço Tá Que daí eu Então vai um pouquinho Entre survey Que que é o campo Né Quais são As que as pessoas estudam Quais são as técnicas Que as pessoas estão usando Depois a gente faz Uma digressão Né Para Olha isso aqui São algumas coisas Básicas Uns modelos clássicos E elementares É E aí eu estendo um pouquinho Mais isso Para as redes E depois É E aí o final Eu concluo Com um tipo de pesquisa Com o tipo de pesquisa Que eu estou fazendo Né E que Né E que aí É só um É só um pedacinho Do que eu Do que eu domino Tá É Enfim Então vamos lá Overview É De acordo com a Wikipédia Né O Computational Neuroscience Que o pessoal Às vezes também chama De Neurosciência Teórica Ou Matemática Né É um ramo Da Neurosciência Né Que usa Modelos matemáticos Análises teóricas E abstrações Né Do cérebro Para entender Os princípios Que governam Seu desenvolvimento Estrutura Fisiologia Habilidades E as habilidades Cognitivas Do sistema nervoso Tá Então eu vou dar Então eu estou assumindo aqui Que a nossa plateia É de Matemáticos Ou matemáticos Aplicados Que Né É O pessoal Da área Mais assim Exatas Né E que a gente está querendo Mas que é fascinado Pelo cérebro Né E E E Acha Interessante Então estudar Né A Matemática Aplicada A Neurosciência Computacional Então só um pouquinho De história Da Da Neurosciência Né Eu Claro Isso aqui é só um recorte Muito Muito Simplificado Né Mas Eu diria o seguinte Que Em 1963 O Hodgkin Huxley Ele desenvolveu Essa técnica Do volta de clamp E ele criou O primeiro modelo Biofísico De um Action Potential Isso é uma coisa Que a gente vai ver Hoje e depois O Action Potential É Em português O pessoal traduz Como potencial De ação Né E Eu diria que Esse talvez Seja o elemento Fundamental Assim Né Da Da Neurosciência Né É o potencial De ação Isso quer dizer Que o neurônio Ele tenta mandar Informações Para o outro neurônio Que por sua vez Manda informações Para o outro neurônio E essa Vamos dizer assim Essa troca Encadeada De Informações Ou de sinais Que os neurônios Passam para os outros É o que Levam a gente A morrer o nosso braço É o que leva a gente A tomar decisões É o que leva a gente A se lembrar De coisas do passado É o que leva a gente A entender O que a gente Está enxergando Né E É E o Action Potência Potencial De ação É como se fosse Você já viram Aqueles filmes De De Em qualquer filme Em que aparece Alguém no hospital Que a gente vê Os batimentos Do cardíaco Que você vê Aquele pip 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 Você vê Aquele 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 potencial Com aqueles bicos Assim Né Então É Mais ou menos É O potencial De ação Tem mais ou menos Aquela cara E são esses sinais Esses beeps Assim Esses Esses pulsos Esses pulsos Né Que são enviados De uma célula Para a outra Tá E o Hodgkin Huxley Ele escreveu Uma EDP Né Não linear Para explicar Como esses Esses pulsos Né Se formam E depois Como esses pulsos Se propagam Né Então a gente vai falar Bastante disso Hoje Mas Podemos dizer Que isso é um modelo Biofísico Que Foi matematizado E que E que a partir Daí Criou-se Então um modelo Para Para explicar A A geração Desses pulsos Que dependendo Do organismo Podem ser bem mais Complicados Ou às vezes Bem mais simples Em 1962 Uma outra pesquisa Muito importante Do Hubble E no Weasel Foi Descobrir Que os Neurônios Do primary Visual Cortex Que é uma área Do cérebro Que processa Informação Que vem da retina E que esses Neurônios Eles são Tunados Especialmente Para responder Mais fortemente Ou fracamente Dependendo Da Vamos dizer assim Do ângulo Do ângulo Das colunas E isso é muito Interessante Porque Você tem Uma interseção Muito grande Entre O Visual Cortex E o que Hoje o pessoal Usa Que é o Machine Learning De fazer Os Deep Neural Networks Para fazer Reconhecimento De imagem A ideia É que Quando você Vê a coisa Da retina Que você Tem os neurônios Que vão Levar da sua retina Até aqui Assim A parte de trás Aqui no Cucuruto da cabeça E lá É que a imagem Vai ser formada Entendida Decodificada E à medida Que a informação Vai passando Da retina Até chegar Ao final da cabeça Ela vai passando Por muitos Layers De neurônios E daí Que surgiu A inspiração De uma Deep Layer Neural Network Porque E usar isso Em vision Ou em computational vision E Então Esse é Um trabalho Todo Rodkin Huxa Quanto o Urbanism São prêmios Nobel E depois Uma outra Parte que talvez Eu diria Muito importante É Que Determinados grupos Do hipocampus E do Neocórtex São Eles estão Envolvidos Na atividade De memória Então É muito interessante Tentar saber O que é a memória Onde é que a memória Fica guardada Como é que os nossos Neurônios Evocam As nossas memórias Como essas Como essa E Isso também É um problema Porque Em doenças Neurodegenerativas Como o Alzheimer Esses Esses neurônios São Vamos dizer Assim Danificados E Essas Partes do cérebro São danificadas E aí você Perde a capacidade De Guardar Essas memórias Então Todo mundo já ouviu Falar Pelo menos Que a pessoa Com Alzheimer Esquece Esquece o nome Do filho Esquece Onde mora Não sabe mais Voltar para casa E aí Tem que cuidar Dos E aí você não pode Deixar mais um velhinho Na 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 Em casa Sozinho Porque daí o velhinho Resolve ir lá na padaria Depois não sabe voltar Fica perdido E Isso é uma coisa Muito perigosa Porque os números De Do Alzheimer São enormes Então Acho que Acho que Acho que Um a cada Quatro Cinco De nós Vai desenvolver O Alzheimer E quase com certeza Alguém vai ter Alguém na família Com Alzheimer Em algum ponto da vida Enfim Então Deixa eu falar Aqui alguns Landmarks Da Da Neurociência Computacional Em 1990 Pelo menos De acordo Com a Com a Com a Surgiu esse O pessoal Precisou inventar um nome Para uma conferência Na Califórnia Que ia colocar Os físicos Matemáticos E engenheiros E biólogos E neurocientistas E todo mundo Na mesma Na mesma Na mesma Conferência Para tentar Desenvolver Algoritmos E métodos Para tentar Desventar O que o cérebro Está fazendo E aí Foi cunhado Esse termo Computational Neuroscience Que até então Explodiu Eu diria Outros Landmarks Importantes Que eu acho Em 2003 O Paul Allen Que é o Co-fundador Da Microsoft Então É o Cara Abaixo do Bill Gates É o Paul Allen Ele fundou O Allen Institute For Brain Science Lá em Seattle Também Doou muito Doou muito dinheiro E mais dinheiro Recentemente Para criar um super prédio Um super instituto Para estudar o cérebro E em 2005 Os suíços Eles Lideraram um programa Na União Europeia Em que A ideia era Colocar um super computador Para tentar Reconstruir E simular O cérebro inteiro De um humano Em funcionamento Então A gente sabe Mais ou menos Como funcionam Diferentes neurônios A gente sabe Um número gigantesco De neurônios Mas eles tem Mas eles já arrumaram Dinheiro Para comprar Super computadores Ainda maiores Para tentar simular O cérebro humano Em computador Com essa mistura De Reverse engineering Que a engenharia Reverse Tentar então Simular O que o cérebro Está fazendo Isso foi um projeto Gigantesco Também Em 2015 Em 2005 E aí Eu diria Que em 2012 Um aluno De doutorado Lá do Canadá Resolveu Apresentou Uma Neural Network Chamada ImageNet Que é uma rede Que ajudava Que classificava Objetos E Ele fez Uma inovação De que Ele pegou Uma rede Com Com muitos Layers Com deep Layers E isso E outros Fatores Criaram Uma certa Esse método Bateu Todos os outros Métodos De reconhecimento Da época E isso Isso ajudou A criar Uma explosão Na área De Machine Learning E o pessoal Começou Então hoje Tem uma Interseção Muito grande Do Computational Neuroscience Em que Bom Existem redes Neuronais Artificiais Que a gente Que o pessoal Às vezes Chama de Neural Networks E tem as redes De neurônios Biológicas Do cérebro De alguém Ou do cérebro De algum organismo Em que as pessoas Às vezes Chamam de Neuronal Networks Então tem E aí É interessante E aí Tem essa Sinergia Em que uma Pessoa Tenta usar O pessoal Da biologia Tenta se inspirar Nas arquiteturas Artificiais Para tentar entender O que o nosso cérebro Que é muito complexo Está fazendo E por outro lado O pessoal Das redes neuronais Artificiais Tenta se inspirar Na biologia Para melhorar Os seus algoritmos Porque a seleção Natural Selecionou Os cérebros Que fazem coisas De maneira Muito eficiente E aí eles Tentam se inspirar Na biologia Para aprender Uns novos truques De como melhorar A performance Das redes neuronais Artificiais Deles Então desde 2015 Até hoje Uma explosão Muito grande De técnicas De redes neurais Deep learning E aí Bom Nós temos o TensorFlow MetconvNet Keras Então hoje Nós temos Softwares Muito poderosos Para fazer isso E datasets Muito grandes Para treinar Essas redes E aí A gente usa isso Bom Às vezes Para tentar entender O que o cérebro Está fazendo Mas também Se usa muito isso Hoje em medical imaging Para você ver Se eu te der Se eu tirar Uma foto Uma ressonância magnética Do seu cérebro Será que eu consigo Comparando O seu MRI Magnetic resonance Image Se eu comparar Duas imagens De MRI Eu consigo dizer Quem é uma pessoa Saudável E quem tem Alzheimer E aí O pessoal Usa também Deep learning Para tentar Classificar Essas coisas Então Estou para mostrar Aqui Aqui estão Alguns dos Top papers Em deep learning Que Eu acho Que são Papers aí Que acho Que todo mundo Que quer entrar Na área Deveria Pelo menos Dar uma Olhada Principalmente O deep learning Do Yan Lekun Que está hoje No Facebook Tem o TensorFlow Tem o ImageNet Então tem Vários Enfim Eu vou deixar Esses arquivos Aqui disponíveis Para vocês Eu queria fazer Uma menção Aqui sobre Os livros Textos Então Existem vários Livros Textos Com diferentes Pegadas Eu não acho Que exista Um jeito Canônico Para estudar Neurociência Computacional E eu acho Que As pessoas Acabam usando As técnicas Que elas são Mais familiares E mais confortáveis Ou que Preferem Então Vou fazer aqui Um leve apanhado De alguns Livros Textos De computational Neuroscience E vou comentar Brevemente Sobre Qual é a pegada De cada um Deles Esse livro Aqui de 1978 Essa série Do Tuckwell É muito interessante E ele tem Uma pegada Muito De equações Diferenciais Parciais Então Se você Der uma Olhada Nisso Eles Fazem O que eles Chamam O classical Theory Of membrane Potentials E vão ter Alguma Só que a ideia É tentar Estudar Cable Equations Versões Lineares Dessas Cable Equations E um pouquinho Das versões Não lineares Delas Também E E E aí Tem muita Gente Por exemplo Eu diria Que tem Toda uma Escola Francesa De equações Diferenciais Parciais Que as pessoas Gostam de Provar Teoremas Sobre Esses Traveling Waves Sobre esses Pulsos Então o pessoal Às vezes Faz matemática Muito pesada Em cima Desses Modelos Desses Modelos De Traveling Waves Em Fisiologia Em 1998 Saiu esse livro Do James Keener E do James Snyder Que é muito Legal O livro De Mathematical Physiology E esse Eu gosto Muito Desse Livro Porque Ele vai Falar Um pouco Dos Neurônios Mais Eles 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 dão Um contexto Talvez um pouco Mais abrangente Do que os Livros De Computational Neuroscience Normalmente Dão Porque eles Entendem Que o Neurônio É só Um Tipo De Célula Existem Vários Outros Tipos De Células No Corpo Humano Então Tem Várias Outras Coisas Que São Comuns A Outras Células Que São Interessantes Para Serem Entendidas E que Então E aí Eles Dedicam Essa Parte Aqui Do Membrane Ion Channels Depois Eles Aplicam Essas Partes Ao Neurônio Mas Muitas Dessas Coisas São Múteis Em Outros Tipos De Células Então Então Por Por Células Cardíacas Também São Células Que São Excitable Que São Excitáveis Eletricamente Não É Não é à toa Que Seu Coração Tem Algum Problema A gente Vai Colocar Um Marca Passo Que É Para A Células Do Coração A Marcarem O Ritmo Da Forma Correta E Então Há uma Certa Semelhança Do ponto de vista Matemático Das equações Excitáveis Do coração E das equações Neuronais Enfim Eles também Vão Falar um Pouquinho Do modelo De Hodgkin Huxley Só que Wave Propagation Inexcitable Systems A ideia É que Bom Você Não só Tem Um Neurone Mas Na verdade Você Tem Um Monte Desses Neurones E A gente Quer Entender Qual é O padrão Que emerge Às vezes Nessa População De neurones E não Em um Neurone Só Esse é Mais ou Menos O Table Of Context Desse livro Em 2001 Eu diria Que saiu O livro Que é Considerado Ainda Por Muitos A Bíblia Do Theoretical Neuroscience Que é O livro Do Peter Dayan E Do Larry Abbott É o chefão De Computational Neuroscience Da Columbia University Lá em Nova York E eu diria Que talvez Esse aqui Por exemplo Eu quando assisti O curso De Computational Neuroscience No doutorado Lá da Universidade De Washington A gente Cobriu Cinco ou seis Capítulos Desse livro E talvez Diria Que seja A Bíblia E E aí Eles vão Falar um Pouquinho Sobre Neuro Encoding Decoding Ou seja Como que o neurônio Codifica as informações Que ele quer mandar Ou seja O neurônio quer mandar Um trem de pulsos Para o outro Neurônio E aí Só que tem Noise E tem ruído E entra toda uma parte De teoria da informação Que é para você saber Quanto de informação Está contido Nesse trem de pulsos Que um neurônio Quer mandar Para o outro E a gente Gostaria Então a gente Quer entender Como é que essa Como é que essa Essa informação Se dá A gente quer Quantificar Essa informação Para a gente Saber Como que a informação De uma parte Do cérebro Está fluindo De uma região Para outra Ou de um neurônio Para outro E isso São E esse Approach Ele leva Ele recicla Vamos dizer assim Ou se inspira Muito fortemente Na física De mecânica Estatística Então Não é à toa Que o Larry Abbott Por exemplo Ele é um físico De formação E eu diria Que os físicos Foram os primeiros A explorar Essa área De computational Neuroscience Fora da Como não Neurocientistas E o maquinário Que eles trouxeram Era esse maquinário De statistical Mechanics De mecânica Estatística Para tentar Entender Se nós temos Muitos neurônios Os neurônios Têm essas propriedades Então será que a gente Consegue passar Esses limites Esses limites Termodinâmicos E a gente consegue Ter uma Uma descrição Macroscópica Do que está Acontecendo No cérebro E aí Entra E aí Como vocês Talvez saibam A informação É muito relacionada Com a entropia Então Se vocês Abrirem Desses journals In computational Neuroscience Vocês vão ouvir Muito Entropia Informação Mútua Que o cérebro Tenta maximizar A informação Então Isso são Termos Recorrentes Então Essa é mais ou menos A parte 1 Desse livro A parte 2 Eles falam Eles dão Uma adentrada Nos modelos Neuronais Em si Então eles dão Um super zoom No neurônio Para explicar Como é que um neurônio Produz um pulso E depois Eles têm A parte de redes Que é muito interessante Em que daí Eles começam A estudar Bom E se a gente Encadear Vários desses neurônios Juntos Que tipo De Que tipo De O que que acontece A última parte É É uma Eu diria que Do ponto de vista De sistemas Dinâmicos A gente está acostumado Tudo bem O nosso neurônio É como se fosse Uma dimensão Do nosso sistema De equações Diferenciais E aí eles estão Conectados Por uma matriz De conectividade O connectome Só que A parte interessante Da plasticidade Do aprendizado É que Tudo bem Os neurônios Vão ter a sua dinâmica E os sinais Que eles estão transmitindo Vão mudar Mas Quando você Aprende Você na verdade Está reforçando Algumas conexões Enfraquecendo Outras E aí você vai Treinando a sua rede A ter uma resposta Vamos dizer assim Global Mais Eficiente Ou mais específica Para Para tarefa Em questão Então isso é uma outra Palavra chave Muito importante Que é a plasticidade Que é como As conexões Entre os neurônios São atualizadas Ao longo do tempo Então você vai ouvir Equações diferenciais Em que Você está Numa escala De tempo Mais longa Você está Deixando Que A conectividade Entre os neurônios Mudem Elas não são mais fixas No espaço E aí Este nome Dá-se o nome De plasticidade E é isso Que está por trás Do aprendizado É a capacidade Que as conexões Intraneuronais Têm De se reforçar De se fortalecer Ou de enfraquecer Para que globalmente Gere um resultado Interessante Então Em 2002 Surge a versão Suíça Vamos dizer assim Do livro Que é o Spike Neural Models Este também é uma Super bíblia Gigantesca Quase 400 páginas Perdão Quase 500 páginas Que eu diria É uma versão Um pouco mais Longa Mais encorpada Desse livro Do Larry Abbott Pelo time suíço E aí em 2007 Acontece uma parada Muito interessante Que é o Dejan Brain Que é Então uma Coletânea de autores Tentando explicar O cérebro De um ponto de vista Probabilístico Então se você É um camarada Da estatística Se você é um camarada Que gosta de probabilidades Se você gosta De estatística Bayesiana Esse tipo de coisa Esse é o livro Que está mais Para a sua praia Em que daí Eles vão tentar Explicar tudo Do ponto de vista Probabilístico Então Vai falar muito De maximum Likelihood Vai aplicar O Bayes Theorem Para cima e para baixo E aí você vai Vai usar esse E vai fazer Tentar fazer Um tratamento Estatístico Para tentar entender O que é o ruído Que está Envolvido Nos neurônios Vai tentar descobrir Como é que você faz Para calcular A informação Que está Vamos dizer assim Enterrada Num sinal ruidoso E também Como usar isso Globalmente Por exemplo Para fazer Decision making Então a gente também Vai falar um pouquinho De tomada De decisão Como o cérebro Pode decidir Entre duas opções E como criar Redes neurais Que podem fazer você Ajudar a decidir Essas coisas Então a gente vai falar Disso na próxima aula Em 2007 O livro mais quente Que apareceu Quando eu estava Começando o doutorado É que daí Surgiu então Uma perspectiva De sistemas dinâmicos Em neurociências Então Vamos tentar entender Os neurônios Como sistemas dinâmicos Sistemas dinâmicos Excitáveis E aí Na verdade Começou um estudo De tentar entender As bifurcações Que ocorrem Nesses sistemas dinâmicos No sentido de que Nós temos um parâmetro Vamos chamar Esse parâmetro aqui De corrente E aí Ele é um parâmetro Vamos dizer Que é um número lá Constante Que a gente está adicionando Nessas 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 equações Não lineares E aí Tipicamente O que acontece é o seguinte Se você adicionar Uma corrente pequenininha Nada de muito dramático Acontece Porém À medida que você vai Aumentando o valor Da corrente Ela pode cruzar Uma threshold Um limiar E aí Você tem Um regime Completamente Diferente Do que você tinha Antes Então O sistema Muda de cara Dramaticamente E isso Talvez vocês Se lembrem Do curso De equações Diferenciais De vocês Na parte De bifurcação Então Há um interesse Grande Do ponto de vista Do sistema Dinâmico De entender Essas bifurcações E tentar Criar Modelos Neuronais Que tenham Bifurcações Que sejam Biologicamente Plausíveis Então Isso aqui É um prato Cheio Para quem gosta De Para quem Gosta de Aplicar Para quem Curte Sistema Dinâmico Gostaria de Entender Como isso Seria útil Em neurociências Então Isso Seria Então as palavras Chaves Para vocês Seriam Entender Bifurcação E aí Uma vez Que você Entender Os tipos Clássicos De bifurcação Especialmente Uma bifurcação Do tipo Hopf Daí Ver Como essas Bifurcações Aparecem Em modelos Neuronais Tá bom Então Esse aqui Era o E aí Em 2010 Começa-se Um esforço Talvez De Tentar Matematizar No sentido De ser Um pouco Mais Um pouco Mais rigoroso Matematicamente Estudar Esses modelos Matemáticos De maneira Um pouco Mais rigorosa E aí Saiu o livro Do Bard E do Turman Do Mathematical Foundations Of Neuroscience Esse aqui Já é um livro Que eu acho Mais pesado Do ponto de vista Da Matemática Tipo Ele não Não embroma Muito Tipo O brain O neurônio E a sinapse Para falar sobre isso São cinco páginas E aí já começa A equação De Hodgkin Huxley E depois Eles vão falar De dinâmica Vão falar De ondas Vão falar De rede De noise Então Esse aqui Já é um Um livro Que usa Uma matemática Bem Mais pesada E eu acho Que a versão Moderna Do Computational Neuroscience Não vai nem Tanto ao mar Nem tanto à terra Eu diria que é Esse livro aqui Do 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 Suíço Combinado Com uma Galera De Nova York Então O Gesterner E o Kistler São Do 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 com uma galera mais nova de Nova York, o Liam Panins, que é um pesquisador também novo. E esse livro é muito interessante. Ele está inteiramente disponível online. Você vai no link, o livro está todo lá. Você pode ler ele todinho nas páginas do cara. O livro tem exercícios em Python para você ajudar não só a entender teoricamente o que as coisas estão acontecendo, mas para que você saiba também simular um sistema de milhões. E melhor ainda, há aulas no YouTube do Gasterner ensinando esse livro para os alunos dele lá na Suíça, com os slides, tudo bonitinho. Então, assim, esse é realmente o pratão cheio. Por exemplo, no Journal Club que eu estou fazendo lá com os alunos da UTA, a maioria deles acaba tentando escolher algum capítulo desse livro para ler e tentar explicar. Então, esses são muito interessantes. Eles dividem um livro em quatro partes, Foundations of Neuronal Dynamics. Então, de novo, aparece esse tal de Hodgkin Huxley, que é um dos top que eu quero falar hoje. E depois, a ideia é o seguinte. Bom, às vezes as equações diferenciais, se você pegar um modelo muito complicado para o seu neurônio, aí você não vai conseguir simular uma rede deles, porque você vai ter equações muito complicadas para acoplar uma nas outras. Então, o que a galera faz, eles tentam estudar modelos simplificados da dinâmica neuronal, que ainda retém propriedades fundamentais dos neurônios, mas que são um pouco mais simplificados para que você possa acoplar muitos deles e ver o que acontece a níveis maiores. então, essa, por exemplo, são as famílias do Integrated Fire Models, em que você não vai tentar pegar EDOs complicadas para criar o seu potencial de ação, mas você às vezes assume que o seu potencial de ação é uma coisa mais simplificada, e aí essas equações você consegue acoplar porque você talvez esteja interessada em interações desses neurônios, a níveis populacionais. e aí quando a população de neurônio faz coisas, é aí que aparecem atributos cognitivos, que emergem atributos cognitivos, então é lá que começa tomada de decisão, que você começa a codificar memórias, que você começa a aprender o que ocorre o Plasticity and Learning, então eu diria que aqui é que está talvez aqui o quente da área, e essas aqui talvez seriam como se fossem os tijolinhos para você entender melhor o que acontece aqui. Mas recentemente também eu diria que numa outra pegada tem esse livro aqui, e se eu quiser aplicar Advanced Data Analysis in Neurociência, então eu sou um neurocientista, eu tenho dados, e aí isso aqui é um livro que talvez diria o seguinte, essas aqui são técnicas clássicas de Data Methods, ou de Machine Learning, conforme você queira chamar, que são usadas comumente para explicar dados reais que você possa ter, então eles vão te falar como é que, então coisas clássicas que aparecem, esse são K-Nearest Neighbors, K-Means, como é que você faz suporte Vector Machines, como é que você faz redução de dimensionalidade, porque você sempre vai ter um número grandão de neurônios, e aí fica impossível entender o que acontece num espaço dimensional com milhões de neurônios, você quer ver se você consegue reduzir a dimensionalidade dos dados para um subespaço, para uma superfície, para um manifold menor, de dimensão mais baixa, em que lá você consiga meio que entender o que está acontecendo, e aí aparecem também várias ideias de outras ideias que estão sempre na moda, o Grander Causality, para você tentar saber do tipo, como é que eu sei que esse neurônio está influenciando esse outro neurônio, se eu não sei exatamente quanto de conexão tem, é um pouco essa pergunta, então se eu observo, sei lá, 10 neurônios, e eu vejo as séries temporais desses 10 neurônios, como é que eu sei que o neurônio 5 está influenciando o neurônio 8, ou seja, como eu sei que há uma causalidade entre o que o neurônio 5 faz e o que o neurônio 8 faz, esse é, por exemplo, o Grander Causality, então, esse aqui é um outro livro que dá um outro approach de tentar aplicar data methods em neurociência. Então, aqui deixei uma lista longa de livros para vocês e, não obstante, nós temos também uma quantidade muito grande de recursos em termos de aulas online, então, existem cursos inteiros de neurociência computacional, então, nós temos o Computational Neuroscience, no Coursera, esse é do time suíço, da Ecole Polytechnique de Federal de Lausanne, tem cursos que o pessoal dá em Nova York, tem listas dessas aulas disponíveis no YouTube, então, depois vocês podem ver tudo direitinho, tem links também para os MOOCs, que são os Massive Online Courses, que também, vários desses em Computational Neuroscience e uma quantidade muito grande de material educacional, tá certo? Coisas aqui para vocês saberem que existem, tem algumas conferências que são clássicas na área, uma delas é Organization for Computational Neuroscience, a OCNS, por exemplo, a conferência de 2020, ela está toda online, então, vocês podem saber, tipo, eu não quero aprender, quem vive de passado é museu, eu não quero saber o que aconteceu da história da Neuroscience, eu quero saber o que o pessoal está fazendo hoje, porque eu quero começar a trabalhar nessa área e publicar paper, bom, então, uma dica seria, dar uma olhada no que o pessoal está fazendo aqui, só para vocês terem uma ideia da riqueza, do que existe, então, olha, dividiram a conferência em sete partes, estamos aqui, vai desde método de Information Theory, que eu falei um pouquinho lá do livro do Library Habit, até, bom, métodos para quantificar, especificamente calcium signaling, porque isso é uma das coisas que eles conseguem gravar bem, tipo, a quantidade de cálcio entrando e saindo, porque daí dá uns flashes nas imagens, modelos, hoje em dia o pessoal está levando bastante em consideração psicologia, então, de tentar entender, tentar botar, não só entrar na neurociência, mas tentar entrar em modelos de psicológico, tomada de decisão, de outras coisas, dinâmica espaço-temporal, provavelmente são aí fortes, né, na parte de EDP e na parte de gráficos e tal, Alan Institute Data and Tools, então, como eu falei, o Alan Brain Institute é um instituto muito grande e eles são conhecidos por disponibilizar dados, uma quantidade bizonha de dados e mapeamentos, né, e aí essas coisas são disponíveis publicamente, né, só que é difícil tecnicamente você aprender a manusear esses dados, né, você tem que tem que rebolar um pouco, né, na parte de data manuser, né, para conseguir de fato analisar os dados que estão lá, né, e também o pessoal também tem feito agora bastante foco, né, no que acontece desses sistemas se você tiver doenças, né, então, tudo bem, entendemos talvez mal e porcamente como funciona esse sistema, né, na saúde, mas e durante o Alzheimer, e durante um Parkinson, e durante uma epilepsia, e durante uma múltipla esclerose, o que acontece com esses neurônios, por que eles perdem a habilidade, né, coletiva de fazer o que eles deveriam fazer, né, como que as patologias afetam a dinâmica desses neurônios, né, e também um dos heavy hitters, né, é a explicação da memória, né, então, essas são coisas que você pode ver, se você tem um interesse do ponto de vista mais matemático, né, aí eu recomendo a conferência em Mathematical Neuroscience, tá, então aqui também, essa conferência também está toda online, tá, e esses métodos aí, esses tópicos aqui são todos revisitados, talvez com um pouco mais de embasamento matemático, e aí você já vem, assim, ah, o pessoal curte muito mean field methods, né, porque você vai pegar muitos neurônios, você vai querer tentar entender o que acontece macroscopicamente, então você quer passar um limite macroscópico, né, nas suas equações, e aí acabam surgindo esses mean fields, neural fields, special temporal dynamics, então isso é muito multiscale e EDPs, né, e tem a parte também de, uma parte também que é bem quente, né, é a parte do Mathematical Theory of Deep Learning, né, do tipo, qual é a matemática que garante, que explica o sucesso, né, quer dizer, dessas redes que a gente tem visto na prática, né, então tem teoremas que garantem que a rede sempre aprende, ou se ela, né, ou quais, ou como é que a gente descobre coisas em que a gente garante que a rede não consegue aprender, né, então tem perguntas teóricas muito interessantes, né, e, bom, então dessas aí também as talks também estão todas no YouTube, tá, deixo pra vocês, e a outra que eu diria é a conferência clássica é a CoSign, tá, que são, que é uma, que é uma, é uma, é uma, é uma conferência, só que essa, como eu disse, tem exércitos de pessoas trabalhando nisso, então essa eu acho que ela é mais, tá mais na interface entre neurociência, ciência da computação, física, aqui é uma misturada, e, e, mas as, as talks também estão feitas no YouTube, aqui fica uma lista de conferências pra vocês, tá, e artigos, né, então, aonde que a, onde que eu leio, onde a pesquisa sobre neuroscience acontece, tá, então eu diria que esses aqui são jornais que classicamente mostram muita coisa sobre, sobre compute neuro, né, eu tenho o Journal of Compute Neuro, Mathematical Neuroscience, tem o PLOS, Computational Biology, que é, é, é muito abrangente, mas muita gente publica artigo de Computation Neuroscience lá, tem o Journal of Neuro Computation do MIT, do Network Neuroscience, métodos em neurociência, né, porque às vezes muitas das técnicas computacionais, né, o pessoal fala, vão, acabam entrando nos jornais aqui, às vezes aparece o Physical Review, né, com, e esses aqui são heavy hitters de neurociência, né, o Neuron, o eLife, e claro, o Nature Neuroscience, tá, então esses são, então você sempre vai, então é muito fácil achar artigos, né, disso daí, então deixei aqui pra vocês uma lista de journals, você também pode procurar o Archive e o BioArchive, se você é um aluno meu da UTA, eu tô reciclando isso aqui que eu falei pros meus alunos recentemente, eles podem, né, tentar entrar, acessar esses artigos pela biblioteca institucional daqui, vocês podem fazer provavelmente com o sistema Minerva, não sei qual que é o sistema aí da UFRJ, né, enfim, dados, deixei aqui um link em que o pessoal faz a curadoria grande, né, de alguém que sentou e fez um compiladão, né, de vários lugares que deixam dados de neurociência disponíveis, né, caso você queira estudar as coisas em particular, e o site mestre, né, seria esse, compre, neuroweb.com, né, em que eu meio que tirei esses links aí pra vocês, tá bom? enfim, então, é, quer fazer a pausa agora, Estefana, antes de eu começar a falar do Action Potentials? Sim, se achou na boa, na boa cinco minutos, dez minutos, não sei. Tá bom, deixa eu, então, deixa eu, vamos abrir o floor aqui, então, pras perguntas, né, ver se, eu falei, eu tentei fazer aqui um survey pra vocês entenderem que isso é um, é um oceano de coisas, tá, e aí agora, bom, agora eu vou tentar explicar uma coisinha ou outra pra gente aprender, mas, não vamos esgotar isso no minicurso, tá, gente, perguntas, vamos lá, estudantes, estudantes tem que fazer perguntas, isso aí, pergunta, eu achei, ó, vou dar um exemplo de uma pergunta legal, eu me interesso muito por memória, o que que eu, né, então faz aí alguma pergunta, alguém tem que fazer uma pergunta, senão a palestra não vai andar, a gente vai ficar se olhando aqui, Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre neurociência, mas sobre a parte da sua trajetória mesmo, enfim, eu queria saber como você conseguiu conciliar o aprendizado de matemática com biologia, com física e tudo isso, porque eu meio que caí de paraquedas nessa aula de biomatemática e eu tô tendo um pouco de dificuldade de saber como que eu posso fazer tantas coisas ao mesmo tempo e eu também queria saber o quanto de conhecimento você realmente precisa de biologia no seu trabalho e o quanto você está deixando isso para os biólogos ou enfim. Ah, então, excelente pergunta, o que eu vou falar é o que eu fiz, tá, então isso não quer dizer, eu não tô pontificando nada para ninguém, não tô dizendo que é o único jeito de fazer, não tô falando que é o melhor jeito de fazer, tá, o que eu fiz, eu tenho um entendimento aqui no trabalho multidisciplinar é como se fosse uma festa de inteira e cada um tem que trazer um prato, entendeu? Então, você tem que, então, eu acho assim, você vai trabalhar num aspecto multidisciplinar, eu sugiro que você saiba fazer alguma coisa, né, tipo, olha, isso aqui é o que eu sei fazer, aí essa parte você pode deixar comigo e o que eu faço, entendeu? E aí você tem que desenvolver essa skill, né, que seria o que você sabe fazer, e aí você tem que reconhecer que você não vai dominar, talvez, todas as etapas do processo, né, então você não vai dominar, eu não domino todas as partes do processo, né, e nem vou dominar, então, eu, particularmente, eu decidi o seguinte, eu sou matemático aplicado, então o que que eu sei? Eu vou lá nas aulas de matemática, eu aprendo EDP, eu aprendo computação científica, eu aprendo um pouquinho de probabilidade, eu aprendo sistemas dinâmicos, eu aprendo como simular essas coisas, aí essa é o que eu posso levar para a festa, né, são os meus pratos que eu posso levar para a festa, eu sei fazer isso, 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 aquilo, aí eu vou tentar caçar um problema, né, em que faça sentido usar essas técnicas, entendeu? Aí, tudo bem, aí tem que ter um pouquinho de feeling, um pouquinho de experiência, um pouquinho de tentativa de erro, né, aí não tem muita fórmula para essa parte, né, mas, seria assim, se eu fosse aplicar essa técnica aqui nesse problema, qual que é a técnica que faz sentido, né, então, se você está estudando um sinal que está propagando ao longo do cabo, faz sentido estudar uma EDP para você ver esse traveling, sabe, então você começa a caçar isso aí, né, eu não fiz muitos, eu não fiz quase nenhum curso de biologia, né, então, a biologia que eu faço, eu tento aprender a biologia baseada no problema que eu quero trabalhar, entendeu? Então, por exemplo, então, por exemplo, caso concreto, o negócio do Nathan, quando eu comecei a trabalhar com o Nathan, o Nathan, ele era conhecido por sua especialidade com laser, então, lá, antes dele virar data-driven, ele era conhecido como laser guy, então, o que que é o laser? O laser, ele estudava propagando, isso, olha só que interessante, cara, porque eu queria trabalhar com biomatemática, mas o meu orientador era uma pessoa que na época trabalhava com laser, então, essas interações, então, não descarte uma pessoa só porque a área não bate exatamente com o que você gostaria de fazer, não, mas, assim, o Nathan trabalhava com laser, e aí ele estudava non-linear optics, né, então, os lasers, eles formam solitons, né, e esses solitons, ele estudava como é que esse soliton se propagava em fibra ótica, você vai falar assim, pô, que coisa de maluca, então, como é que, por que que eu tô trabalhando com o Nathan? Porque o neurônio, ele, ele, ele é um sinal não linear, ele tem um pulso que também viaja, só que ao invés de viajar pela fibra ótica, ele viaja pelo axônio do neurônio, então, quando eu, e aí o outro professor da UW, tava com aluno demais mas na época, né, ele tinha muitos alunos, o professor que fazia computational neuroscience, né, ele tinha aluno demais, o Nathan tava sem nenhum aluno, ele era muito legal, então, quer dizer, escolher pessoas que você também gosta de trabalhar também é tão importante quanto a área em si, né, e aí eu, conversando com ele, ele falou, não, mas eu também me interesso bastante por neurociência, também tô estudando essa cor, também tô achando isso muito legal, ninguém sabia na época que ele se interessava também por neurociência, né, não tava muito claro, e aí, assim, conversando, né, do tipo, ah, quais são as técnicas matemáticas que eu gosto, quais que eu gosto de aplicar, quais que ele sabe e tal, chegamos a essa conclusão de que a escolha mais óbvia seria estudar essa propagação de pulsos ao longo do cabo, porque muito do ferramental, né, que ele tinha pra propagação de pulsos de laser em fibra ótica poderia ser reaproveitada, né, ou poderia ser reciclada nessa parte de neurociência também. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória, então, ah, eu gostava, eu queria, né, então, eu quero aplicar EDP, quero aplicar computação científica e alguma coisa em neurociência, e aí acabou causando esse problema. E aí, basicamente, a minha tese de doutorado nasceu, né, quando a gente descobriu que depois de um, a gente descobriu, né, lendo artigos e aquilo que eu falei, né, do agency, né, onde é que é importante essa parada de propagação de sinal, né, e quando é que isso fala, e por que que isso é, por que que alguém deveria estudar isso, né, eu comecei a ver isso do ponto de vista bem matemático, né, porque eu falei assim, ah, o neurônio tem uma, os axônios do neurônio, eles têm uma geometria muito, muito engraçada, né, muito peculiar, muito exótica, por que será que os neurônios têm a forma, a morfologia que eles têm, né, então, quer dizer, a forma lá do neurônio tem que servir para alguma coisa, né, então, eu queria estudar qual era a influência da geometria do axônio para a propagação de sinal, né, e aí a gente descobriu que após o traumatismo craniano, né, o traumatic brain injury, né, que o axônio do neurônio, ele passa por uma transformação que aí ele dá, ele cria uns inchaços nesse, nesse, no axônio, né, e aí, pô, isso virou um pratão para o matemático, porque, olha, nós temos aqui a EDP, né, aí nós, no caso, no caso, por exemplo, né, do neurônio saudável, o axônio é como se fosse um cilindrinho fininho, assim, sem grandes, né, sem muita, sem nada de muito complicado, e aí você começa a criar, e aí depois do traumatismo criando, surgem essas heterogeneidades, né, espaciais ao longo do, do neurônio, e, cara, isso vai dar pau, né, isso vai atrapalhar a propagação desse sinal, né, então, no fim das contas, eu vou estudar, pouco, então, essa virou a minha tese de doutorado, né, eu acabei estudando Mathematical Modeling of, né, of, focal axonal swellings, né, oriundos de traumatic brain injury e doenças neurodegenerativas, né, então, acabou, então, assim, foi como eu fiz, né, então, eu sou, eu sou matemático aplicado, quero aplicar essas coisas, acabo caçando um problema que eu gosto de fazer isso, né, se eu estivesse começando agora e falasse assim, ah, eu quero, eu sou data scientist, eu quero trabalhar com técnicas de data science, não sei o quê, excelente, né, do tipo, aprendo uma técnica de data science, e tem que aplicar num problema que faça sentido, né, então, eu não, eu não vi, eu não veria, eu não estressaria de não estar acompanhando muito do curso de biologia, por exemplo, eu fiz o curso de Biomath com a Stefanela muitos anos atrás no IMPA, né, e a gente também fez um survey grande de modelos, e, cara, tinha umas coisas lá que o pessoal estava estudando na época, que era fluidos, né, de como umas células e tal, que eu não entendia muito bem, e, muito bem, você, né, o, não, isso, a ideia é você achar um problema que você ache o maior barato, né, e aí esse problema você vai, você vai aprender um pouquinho da biologia para você poder se comunicar com as pessoas que são especialistas nesse problema, né, para que você, um, possa entender que tipo de perguntas eles acham interessantes para você até se balizar no que você quer pesquisar, e para você saber reportar para eles quais foram os resultados que você acharam, né, para ver se, e tentar ver se aquilo tem alguma relevância, né, biológica. Então, aqui, o Brian perguntou, você falou que o cérebro aprende novas coisas acima de outras memórias, chamou de plasticidade, alguma dica de como o cérebro escolhe que lembranças são apagadas? Isso, isso é uma excelente pergunta, é, vou dar aqui um, vou dar aqui um spoiler, tá, é, spoiler, um dos modelos mais clássicos de memória é o modelo de Hopfield, então o Hopfield é um físico, acho que também ganhou um prêmio Nobel, e esse modelo de Hopfield, ele é também inspirado em, em modelos de spins, de novo, da física, você sabe o modelo de spins, em que o spin, ele é ou ele é mais um, ou ele é menos um, e isso é muito inspirado no que o pessoal estava fazendo na época de Intelligent Materials, que é, você tem um material inteligente, que é o tipo de coisa que o pessoal coloca no coração, por exemplo, ele coloca uma, uma, eu coloco uma, ele coloca uma, uma coisinha, um tubinho fininho assim, aí eles colocam na tua vida, no coração, eles aplicam um campo eletromagnético, aí o negócio expande para criar um tunelzinho para o sangue passar, né, então, esse é um exemplo de, e aí, esse é material inteligente, porque você desenha ele, né, de maneira que quando você aplica o campo, né, ele se deforme e tome a forma que você queira. Então, o pessoal estava muito interessado nisso na época lá do Hopfield, né, e ele entrou com, e aí ele criou um modelo, né, que é o Hopfield Network, né, em que o neurônio, basicamente, é o seguinte, ah, o neurônio é um camarada que ou ele é mais um, ou ele é menos um, entendeu, né, ele não tem muito, o neurônio simplificadamente, ou ele está, ou ele apita, ou ele não apita, né, e os neurônios falam uns aos outros, e aí, a memória, por exemplo, no modelo de Hopfield, são os pontos críticos desse sistema. Então, você tem um sistema dinâmico, muitos neurônios falando de um para o outro, e aí, eles, é um sistema, então, altamente dimensional, e você pode ver, então, eles têm o que eles chamam de Energy Landscape, né, um campo de energia desse negócio, né, e aí, as memórias, elas estão codificadas nos mínimos, né, locais, né, dessa Energy Landscape. Então, o que acontece, né, justamente, ah, está aqui a sua cara, bom, a cara da sua mãe, bom, tiramos a foto. Ah, se aquilo é importante, né, a rede vai aprender a transformar aquela imagem como se fosse um dos mínimos, né, um dos pontos fixos do sistema. E aí, se você mostra a cara, por exemplo, da sua mãe parcialmente coberta, né, ou se você mostra ela com um pouquinho de nós, você ainda consegue reconhecer que é a sua mãe. Por quê? Porque você, aqui estaria a sua Energy Landscape, aqui estaria o ponto fixo, né, onde você estaria codificando essa memória, e aí, se você tem uma leve perturbação, se você mostra uma versão levemente perturbada daquela imagem, se você estiver perto o suficiente daqui, você vai acabar convergindo e vai conseguir associar ao estímulo que você recebe, né, associar aquilo à memória que você tem codificada, tá? Isso é, e aí, só que assim, como é que você criou isso? Bom, você exigiu, né, que os neurônios estivessem conectados de um certo jeito, né, e aquele ponto fixo é o ponto fixo que corresponde àquela sua memória, vamos dizer, àquela imagem, tá? Agora, à medida que os neurônios, né, eles têm que ficar vivos, né, ao longo da sua vida, e à medida que você vai envelhecendo, as células ficarem vivas, e as células manterem as conexões, né, do jeito que elas estavam, né, isso vai ficando cada vez mais desafiador, né, porque agora você pode ter neurônio morrendo, você pode ter proteínas malvadas, né, tipo a Tau, a Alpha Sinuclein, né, que são coisas que são produzidas em doenças neurodegenerativas, essas proteínas malvadas podem ir lá destruir as conexões, né, e elas podem acabar destruindo, né, os pontos fixos que você tem, entendeu? Então, e aí isso é uma área que é muito interessante de pesquisa hoje, né, que é você saber, ah, quais são, como que as memórias estão codificadas, quais são os pontos fixos que são próximos uns dos outros, como é que esses pontos fixos, será que eles colapsam, né, uns aos outros, né? Então, por exemplo, a minha mãe... Fala para você. Não, assim, porque me lembro uma palestra, assim, vagamente de um neurocientista brasileiro que dizia que tem a capacidade de reescrever a memória, Então, de fato, não é realmente o que aconteceu assim, mas é como uma superfície que vai ser remodelada. Então, isso é ainda mais difícil, porque é como se fosse epigenética, de alguma maneira, da memória. Você tem uma influência em acontecimentos posteriores que vão remodelar aquela sua memória passada e pode ter, assim, uma interação com o processo evolutivo. Isso, isso, isso. Exatamente, exatamente. Ah, e isso não é muito... Assim, não vou dizer que é intuitivo, mas, assim, talvez... Por exemplo, se você... Dependendo do tipo de drogas que você use, né, por exemplo, tem drogas que são notórias por, né, por ajudar a esquecer, né? Então, né, tem gente, por exemplo, se você, por exemplo, estiver muito alcoolizado, você talvez não lembre de eventos que aconteceram na noite anterior, né? Por quê? Porque você afetou tanto a bioquímica do seu cérebro, né, que os seus neurônios não conseguiram codificar, né, uma memória para o que aconteceu na noite passada. Aí você acorda no dia seguinte e você não sabe o que aconteceu. As pessoas te contam, aí você tenta imaginar o que aconteceu, né? E aí é interessante também, né? Porque daí a gente pode criar, talvez, memórias falsas, né, ou verdadeiras, né, baseadas na nossa imaginação, né? Outras coisas que o pessoal faz também é com... Por exemplo, com psicotrópicos também, né? Então, isso é uma coisa muito... Que o pessoal também está pesquisando muito hoje em dia, né? Que é o que acontece... O pessoal está achando que os psicotrópicos é que vão ser a solução para a depressão, né? Mas o problema dos psicotrópicos é que eles podem... Eles criam alucinações, né? Então, o que é a alucinação? Ah, é uma visão de alguma coisa que não aconteceu, né? Ou o seu cérebro está codificando uma parada com uma bioquímica completamente alterada e tal, né? Enfim, mas é uma excelente pergunta aí, né? Então, quais as memórias que são apagadas? Eu diria o seguinte, olha, talvez, se o seu cérebro teve um protocolo de aprendizado de memórias razoável, né? Se ele conseguiu fazer isso, provavelmente vão ter memórias, né? Que vão ser mais difíceis de serem apagadas do que outras, né? E não é à toa que... E o cérebro usa o cérebro todo... É meio... Ficou esquisito, mas o cérebro usa o cérebro todo para codificar a memória. Então, por exemplo, ah, eu me lembro... Alguma coisa que aconteceu, ah, às vezes eu posso me lembrar de uma coisa que aconteceu na minha casa há muitos anos atrás, em que eu ouço a voz da minha mãe, aí eu lembro do bolo de chocolate que ela fez, e aí meu pai falou uma coisa, aí eu lembro do que meu pai disse por causa de todas essas coisas, né? Então, tipo, o olfato afeta a tua memória, a audição, a visão, todas essas coisas podem estar agindo, né? Para codificar a sua memória, né? Então, é difícil saber, assim, ah, quais são os... Então, assim, quais são os eventos que a gente sempre vai lembrar, quais são eventos que a gente vai esquecer, como é que faz para esquecer... E o problema não é como é que faz... A dificuldade não é tanto como é que faz para esquecer, mas a gente quer esquecer algumas coisas especificamente e não outras, né? Você quer esquecer tudo aí de gringona. Se você esquecer como se faz para respirar, você não tem problema, né? Então, é... Olha o que eu vi aqui, o Brian, aqui. Imaginando que tinha o máximo de espaço que ela pode gravar novas. É interessante isso aí, né? Isso é verdade. Por exemplo, em modelos... Existe um espaço de memória, né? Em modelos teóricos, esse é um tipo de conta que as pessoas fazem, né? Que eles chamam, inclusive, de memory capacity, né? Por que você acha que, metabolicamente, você gasta a maioria... A maioria de tudo que você come é para manter o seu cérebro funcionando, né? Por que a gente tem que ter tanto neurônio lá? Apocalipse quer, tem uma memória muito grande, né? Por exemplo, isso... E isso é interessante porque você pode estudar isso across... Tipo, ao longo de outros animais. Então, você não precisa ir para o cérebro humano, porque o cérebro humano é muito complicado, entendeu? Inclusive, eu tenho pouquíssima propriedade para falar dele. Aí você vai pegando uma criatura mais simples. Pega, por exemplo, uma C. elegans. Ou pega, por exemplo, um rato, entendeu, né? O rato já é um bichão difícil para caramba de entender, né? Mas, às vezes, assim, o rato... A parada é a seguinte. O rato tem um número de neurônios muito menor. Então, eu não consigo ensinar tantos truques para um rato quanto eu consigo ensinar, por exemplo, para um cachorro, né? E eu consigo ensinar mais truques para um macaco do que para um cachorro. Então, você vê que tem um certo scaling acontecendo ali, né? Em que, à medida que você vai entrando de um cérebro, vamos dizer assim, menor ou menos complexo, assim, para o cérebro mais complexo, a capacidade de memória e a capacidade de cognição vai aumentando, né? Mas não é só o tamanho. Essa aqui talvez seja o tchan, né? Senão, a baleia seria a criatura mais inteligente da Terra, porque ela tem o maior cérebro em volume, né? Então, tem outras coisas que influenciam na sua capacidade de codificar a memória, né? Vocês até ouviram falar, talvez, folcloricamente, que o elefante se lembra, a memória de elefante. Já ouviram falar? Vocês já falam, né? Então, porque dizem que o elefante consegue lembrar de um percurso que ele fez há muitos anos atrás, né? E aí, depois, ele sabe refazer aquele percurso, né? O cara tem um monte de neurônio para gastar, né? Então, já, por exemplo, o mosquito não tem, né? Não consegue se lembrar. Já piquei aquela turma ali naquele quarto lá, vou agora para o outro quarto. Não, às vezes, não vai ter essa. Graças a Deus. Já causa um problema suficiente com o cérebrozinho deles. Mas é isso, né? Mais alguma pergunta, galera? Eu me lembrei o nome do brasileiro, Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha, isso, isso. Ele fala muito dessa coisa da memória, da escritura da memória. Bom, eu tinha outra pergunta, talvez um pouco longe, mas eu uma vez tinha visto na arte, falando, desde que você falou da psicologia, da modelagem neuro... da neurociência, eu vi em arte um programa sobre o estômago, o nosso segundo cérebro, e falava das células neuronais no estômago, e como isso afeta o nosso humor, e como se conecta... E falava da bio, do fato das bactérias presentes no nosso estômago, e tem toda uma biomassa que tem um genoma aparentemente muito grande, que afeta essas células neuronais, e teria um efeito no nosso humor. E parece que fizemos um experimento na França, lá com ratos de laboratório, aí trocava a biomassa do rato agressivo para o rato manacinho, o rato manacinho ficava mais agressivo. Então, achei bem interessante essa conexão, mas não vi muita matéria sobre isso, a parte desse programa, enfim, mas seria interessante ter uma coisa, como a gente deveria cuidar também mais do nosso estômago, e comemos de uma vida saudável, em vários sentidos. É, exatamente, e a gente tem que tomar cuidado que o nosso cérebro é viciado em dopamina, Então, quer dizer, então, por exemplo, a dopamina, o pessoal chama, mal e porcamente falando, a dopamina é aquilo que o cérebro produz quando você sente uma certa felicidade. Então, e aí, quando acontece alguma coisa boa, se o seu cérebro te interpretou aquilo como uma coisa boa, ele vai colocar dopamina, e aí isso vai te gerar um drive de continuar com esse behavior, porque ele é um behavior causador de dopamina. E aí, isso, e aí, por exemplo, isso que o pessoal fala muito com addiction, porque daí você experimenta drogas, daí você cria aquele pico de dopamina muito grande, e aí você está sempre atrás desse pico de dopamina de novo, só que o seu cérebro vai se desensibilizando, e aí você não consegue mais gerar aquele pico de dopamina, e você acaba usando quantidades cada vez maiores e maiores de drogas para ver se você consegue retomar aquele ponto inicial, e aí você não consegue, e aí você entra naquele círculo de adicto. Então, a dopamina é um neurotransmissor, e ela também vai ajudar a reforçar certas conexões, e ela vai ajudar a enfraquecer outras conexões, para criar justamente o drive para você criar o behavior que premiou você com toda aquela dopamina. Então, o pessoal estuda como isso acontece no cérebro, desde usar drogas até, por exemplo, o uso de celular, como você está sempre no seu celular, isso está acondicionando o seu cérebro, de que você está recebendo dopamina quando os seus amigos dão like, e você, poxa, quando o negro te manda piada pelo zap zap, você está acondicionando o seu cérebro a criar aquela alegria, ao ponto, às vezes, de você estar segurando o celular na sua mão, e aí às vezes isso te dá um nervoso, porque você não sabe onde está o celular, e isso começa a te dar uma afetação, você não consegue estudar, porque se o celular toca, você para tudo o que está fazendo para ver o celular, então você está acondicionando o seu cérebro. a fazer isso. Então, há uma plasticidade ocorrendo aí, e você está treinando o seu cérebro para que toda vez que o celular toque, você pare tudo o que você está despazendo para ver o que o celular está falando, para ver se eu não estou perdendo nada. Então, o pessoal estuda, e essas mudanças são observáveis em alguns contextos, em algumas partes do cérebro. Então, o pessoal da neurociência, justamente, às vezes, quer entender isso. Ah, se eu pegar adolescentes, adolescentes que são viciados em internet, que passam 15 horas jogando jogo online por dia, adolescentes que não fazem isso, onde é que estão as mudanças estruturais no cérebro? Será que a gente consegue fazer um algoritmo de machine learning para detectar quais são as partes do cérebro que foram mais afetadas de um grupo para o outro? E aí isso tira uma série de dificuldades matemáticas, porque vai depender se é menino ou se é menina, porque daí o cérebro do menino é diferente do cérebro da menina, tem que levar isso em consideração, tem que levar em consideração uma série de outros fatores, etc. E aí precisa de algoritmos de machine learning cada vez mais inteligentes para você poder fazer o pinpoint, para você poder matar, dizer, ah, é essa parte aqui do cérebro que está afetada. E aí talvez seja essa parte do cérebro que você queira focar num tratamento, num estímulo intracranial, que você queira focar, às vezes, numa intervenção cirúrgica, às vezes, numa intervenção bioquímica, enfim, aí você... Mas isso tudo aí é pesquisa do que é feito. Então é isso. Gente, vou continuar então aqui, retoma, fala um pouquinho do Action Potential. Sim, vai lá. Tá bom. Então vou... Então, beleza, deixa eu voltar aqui. Share screen. Ok, então eu vou usar aqui o seguinte. Vou botar aqui, colocar um vídeo aqui do YouTube. Vai. É. Não quer ir? Ah, será que ele não deixa porque eu estou fazendo o Stop Share? se você fazer Share com todo, do desktop, não do arquivo. Tenta fazer Share do desktop. Desktop. Ah, perdão. Ok. Foi mal. É porque o meu... O meu PowerPoint eu estava com um negócio que estava dando locked no external content. Mas agora já voltou. Calma aí. Deixa eu compartilhar a tela de novo que vai aparecer. Ok. É. Eu vou... Então, beleza. Vamos lá. Vai. Então, eu vou... Vou usar aqui o... Vou só para mostrar... Faz aqui o... É. Calma aí. Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu colocar isso aqui. Ok. Os... Então, eu vou fazer aqui uma tradução meio vagabunda aqui. Depois eu... Deixa eu acelerar isso aqui também para a gente não perder muito tempo. Mas eles estão... Ela está falando aqui de como os neurocientistas estão estudando o cérebro de várias maneiras, com várias técnicas, com vários organismos. Então, eles usam coisas desde óptica, óptogenética até luminescências, né? E aí, isso é muito interessante que daí para o C. elegans, que é essa worm aqui, né? Que é essa... Esse organismo aqui, a gente mapeou todas as... Todas as conexões sinápticas do organismo, tá? Então, isso é... Isso é muito legal, né? Tipo, para essa criatura, a gente sabe a posição de todos os neurônios, a gente sabe a sinapse de todos os neurônios, né? Ou seja, quão fortemente cada neurônio está conectado com outro neurônio. Então, você tem... É praticamente como se você tivesse decodificado o DNA, né? Que a gente fala, né? Mas você decodificou todo o cérebro do worm, né? Então, assim, a neurociência hoje trabalha com dados riquíssimos, né? Muito interessantes. Mas onde é que começou a neurociência, né? A neurociência começou com a tal da lula gigante, né? O pessoal faz a piada aqui, mas não é que a lula era gigante, é que é o axônio gigante da lula. Só que em inglês, como tem o giant squid, o pessoal faz a trocadilha, né? Mas a ideia é de que não é o kraken, né? Nós estamos falando de uma lula, mas esse molusco, ele tem um axônio, ou seja, né? Aquela parte do neurônio, né? Que... O cabo do neurônio, né? Ele tem um axônio gigantesco, né? E aí, por causa dessa... Por causa dessa propriedade, né? Fica muito fácil, experimentalmente, você poder gravar, né? Quais são os sinais... Você poder fazer uma gravação dos sinais elétricos passando pela... Pela lula, né? Por esse axônio. Enfim, aí eu... Aí ela foi... Não? Pô, mal, galera. Eu nunca toquei um vídeo no YouTube aqui compartilhando na minha tela. Eu estou tendo problemas técnicos. Cadê você? Não, isso. Vai. Ó, galera. E aí, o que eu queria... Aí, ela está explicando aqui que o axônio, né? Da lua tem mais ou menos a mesma dimensão desse cabo, desse wire aqui, né? Que ela está segurando, né? Então, pô, é um negócio escrachado. Você consegue ver praticamente a olho nu, né? E... Então, ela fala que você pode introduzir um... Ó, esse daqui... Ó, está vendo? Esse foi um dos cientistas clássicos abrindo aí um molusco. Está vendo? Ó, ó. E... Estava estudando as criaturas marinhas e aí, ele viu que... Vocês estão vendo aqui esse cabo aqui, ó? Então, está vendo esses tracinhos, né? O pessoal achou... Quando viram isso pela primeira vez, o pessoal achava que isso era vaso sanguíneo, né? Mas, na verdade, não, né? Isso, na verdade, é uma terminação nervosa. Então, é por isso que... E aí, a neurociência tem essas paradas super engraçadas, né? Que é do tipo, pô, você está interessado no cérebro humano, mas aí você aprende sobre o cérebro humano por causa dessas criaturas exóticas que tem, tipo... Que são mais ou menos já são meio transparentes, em que o axônio é bem grandão, né? É bem escrachado, né? E... Está vendo? Então, esses aqui são os neurônios, está certo? Então, eles descobriram um neurônio... E aí, aqui que está o... Acho que o footing, né? Com o setup... Com o setup original deles, tá? Em que está aqui o axônio, está vendo? Então, eles vão querer inserir um eletrodo para medir, então, a corrente elétrica que está... A voltagem, né? A volta... A diferença de potencial, né? Que está... Que está se passando por esse... Por esse neurônio. Está claro? Mais ou menos? Aqui? Eu não sei. Isso aqui é meio biologês aí para a galera. Está aqui, ó. Está vendo? Essa figura eu acho fantástica, ó. Está aqui o axônio, está bom? E aí, eles colocam um eletrodo... Aí, eles vão colocar o eletrodo... um eletrodo dentro da célula e um eletrodo fora da célula para você saber, né? Para você poder medir essa diferença de potencial, né? Da eletricidade dentro da célula e fora da célula. E aí, né? O pessoal sabe, né? Que o... que se você... Quando a criatura marinha, né? Ela estimula uma coisa da outra, né? Ela... Você cria esses espasmos, né? E aí, ela vai se mexer, né? Então, imaginava que se... Você começa a estimular a criatura marinha, né? Que você vai conseguir medir diferenças de... De diferenças de potencial na membrana, tá? Então... E aí, eles conseguiam... Ó... E aí, gravaram pela primeira vez o Spike of the Neuron. Eles usaram... O nome da tecnologia é o Voltage Clamp, né? E... Aí, ela dá uma explicação aqui que depois... Que não interessa muito aqui agora, mas... A ideia é que... Eles conseguiam medir a... A corrente, né? E aí, ó... E aí, chega no nosso famoso... Quer dizer, por causa dessa medição, né? Eles conseguem chegar no tal do potencial de ação. Ou seja, a célula estava lá descansando, né? E depois, estimulada, ela cria o que eles chamam de depolarização. Ou seja, ela... Ela tinha essa polarização inicial e ela se depolariza. Então, ela aumenta. Aí, depois, acontece uma hiperpolarização no sentido de que ela fica mais polarizada do que ela estava antes, né? E aí, você cria esse pulso, né? É disso que eu estava falando, né? E aí, isso dá-se o nome de potencial de ação. Entendam? Então, é... Depolarização e hiperpolarização. Repetindo, a célula estava polarizada e aí, ela fica menos polarizada. E aí, depois, alguma coisa muito esquisita acontece, né? Quando ela atinge esse pico aqui, que daí ela fica mais polarizada, ou seja, hiperpolarizada, porque ela fica mais polarizada do que ela estava antes, tá? E... E... não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Não dá para ouvir? Ah, então, então, deixa eu falar. Então, aí, ela está falando que ela não sabe como, né? E aí, e aí, a ideia foi o seguinte, eles, o Hodgkin e Huxley, que foram os... o Hodgkin e Huxley, eles foram, então, criar o modelo matemático que vai explicar a criação desse pulso, tá bom? E aí, ele fala do potássio. E aí, tem umas... E aí, ele mostra aqui um foto de original, tá? E aí, enfim, termina com o Hodgkin e Huxley recebendo o prêmio Nobel em 52 por causa desse modelo, tá? Então, eu diria que esse, talvez, seja o modelo mais importante, talvez a equação mais importante da biomatemática seja o modelo do Hodgkin e Huxley, né? Então, vamos lá. Uma das chaves aqui para... Então, agora, para explicar aqui um pouquinho em mais detalhes, vou roubar essa explicação aqui desse outro professor, tá? Então, a gente vai tentar explicar aqui como que o potencial de ação funciona, tá? Então, nós vamos explicar... Então, nós vamos ter dois... Deixa eu ver aqui. Então, tipicamente, o neurônio vai começar... A gente vai medir a voltagem, tá? Então, primeira coisa. Você começa com a célula em repouso, mais ou menos ali na casa de 65 milivolts, tá? E... Então, ele está colocando aqui... E aí, ele coloca... E aí, ele coloca uns limiais, uns pontos de equilíbrio, né? Em menos 65 e um equilíbrio ali para o sódio, tá? Então, que é... Mais ou menos na casa ali também de 70 milivolts. Deixa eu acelerar isso aqui um pouquinho. Não. Então, ele está colocando aqui os pontos de equilíbrio para a corrente do sódio e para a corrente do potássio, tá? O sódio é o Na e o potássio é o K, tá bom? Então, o potencial é o seguinte. Você tem uma depolarização, né? E aí, que permite com que o neurônio passe uma certa threshold. Quer dizer, esse ponto daqui é como se fosse um limiar. Se o estímulo do neurônio passa esse limiar, aí ocorre uma excitação, né? Que é o que se chama. E aí, vai ocorrer essa depolarização. Ou seja, se ela estava polarizada, se ele passa esse limiar, bom, vai ocorrer uma depolarização muito grande e muito rápida. Tá bom? E depois, o que eles chamam uma repolarização, o hyperpolarization, que daí, uma vez que ele atinge esse outro limiar aqui, aí a voltagem vai descer. Tá bom? E aí, por fim, vai ocorrer essa hyperpolarização, né? Porque no finalzinho, ela fica mais polarizada do que ela estava antes. E aí, ela demora um pouquinho para voltar até a polarização original dela. Então, ele está marcando aqui quais são três pontos-chave da dinâmica do potencial de ação. Tá bom? Então, uma é esse ponto aqui, que cruzou um certo limiar. Tá bom? E que aí, meio que daí desandou essa subida aqui. Outra é quando ele atinge esse pico, que daí isso desemboca nessa queda, tá certo? E aí, o outro ponto é quando ele atinge esse mínimo aqui, que é menor do que esse 65, tá? Que é o que eu falo a hiperpolarização da célula. E aí, à medida que ele chega aqui, depois a célula vai devagarzinho se restabilizando, voltando àquela condição inicial. Tá bom? Tá bom? E aí, esses pontos são pontos em que... Quer dizer, isso só pode acontecer porque há coisas muito, vamos dizer assim, exóticas acontecendo com os íons, de potássio e de sódio. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora, ele vai dar agora uma explicação mais ou menos do que acontece. Então, tentar explicar aqui com o diagrama dele como é que esses íons, essa entrada e saída de íons leva a essa dinâmica que você observou. Tá bom? Então, eles têm dois tipos de gates, dois tipos de canais. Então, você tem um canal iônico aqui, e um controlado por essa variável N e um outro canal iônico. Então, esse é o de potássio e esse é o de sódio. E aí, ele vai tentar explicar o seguinte. O potássio é esse vermelhinho aqui. Então, ele está mostrando que a concentração de potássio dentro da sócia... Perdão. Que a concentração de potássio dentro da célula é maior dentro, aqui da célula, do que fora. Tá bom? E o contrário ocorre para o sódio. Então, tem mais sódio fora do que dentro. Tá bom? Os dois canais, eles têm esses gates, esses portões, ou essas portas. Não sei como a pessoa traduz isso em português, mas eles chamam de gates. Ou seja, esse é um gate, é um canal por onde esses íons podem passar, só que esses canais, eles têm esses portõezinhos que podem estar abertos ou fechados. Tá bom? E o que o Hodgkin-Huxley Model vai fazer é que ele vai criar um modelo dinâmico, em que as variáveis vão ser essas portinholas aqui dos canais que podem estar abertas ou fechadas ou fechadas e que abrem e fecham em timescales diferentes. E aí, elas vão conseguir gerar o potencial de ação. Tá bom? Então, é... Então, isso é só uma observação que vai aparecer, né, na nossa EDO lá pra frente. É o seguinte, nós temos quatro coisas que a gente se importa, tá? Nós temos a voltagem, que a gente quer saber qual que é a voltagem dentro da célula que a gente quer ver o potencial de ação. aí nós vamos ter essas três variáveis, tá? Duas dessas variáveis, elas estão associadas a esse canal aqui, que é o do sódio, e essas variáveis, elas só recorrespondem a esses portõezinhos aqui, que eles podem estar fechados ou abertos. E a outra variável vai ser essa portinhola do outro canal que é pro potássio. Tá bom? Então, vamos lá. Aí ele tá explicando o seguinte, ó, no começo, tem o IN-GATE e o H-GATE que é um deactivation, tá? Isso, no canal de potássio você só tem um gate, tá bom? E essas são as letrinhas que são usadas comumente no modelo do Hodgkin-Hux, tá? Então, durante a... Então, durante a... no resting, né? Os portões estão fechados. Agora, se estimular um pouquinho, o... eles vão abrir os gates. Então, esse... Então, esses portões, eles abrem e fecham de acordo com o potencial dentro da célula, tá? Então, ele tá falando que o... que esse portão N, ele abre muito mais rápido do que o portão N, tá bom? E o... e eles... e eles abrem quando o... quando a célula atinge um certo potencial, tá bom? Então, o que acontece é que quando ele abre, como tem mais... como tem mais íons de sódio fora da célula do que dentro da célula, quando a voltagem aumenta ao ponto de abrir esses portões, você vai ter um influxo de íons de sódio adentrando a célula. Faz sentido pra todo mundo? Então, o... e aí isso vai fazer com que a célula fique mais positiva, tá certo? Ou seja, esses íons são positivos, tem mais desses íons de sódio positivos fora da célula do que dentro. Se a célula aumentar a voltagem ao ponto de abrir essas portinholas, os íons que estão fora vão adentrar a célula e você vai ter, então, ó, como ele tá explicando ali, vai sair do rest, né? E você vai, ó, abrir a portinhola e aí os íons vão entrar e aí a célula vai ficar super positiva, porque você ganhou, né, um influxo de íons positivos. Aí, vai acontecer alguma coisa esquisita quando a célula atinge aquele topo lá, aquele outro limiar, tá certo? Quando atinge aquele limiar, né, quando ela atinge aquele máximo, esse, essa, 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 o weight vai fechar, tá bom? Ou seja, quando atinge um número muito grande de íons dentro da célula, a portinhola, H, vai fechar. E aí, o que acontece? Agora, você não pode mais, né, agora você não deixa mais o sódio entrar. E aí, o ingate do, do outro, quer dizer, agora, né, e esses portões, eles abrem com velocidades diferentes. Então, esses caras aqui, eles são os rapidinhos, entendeu, né? Você tem esse portão aqui abrindo rapidinho, esse outro portão aqui abrindo rapidinho, e esse aqui é superlerdão, né? Só que, então, esse portão, ele tem um timescale diferente do outro timescale e aí ele vai abrir mais lentamente comparado com as outras portinholas. Só que, em algum momento, ele vai abrir. E aí, olha só que interessante, a célula tem, bom, tem muito mais potássio dentro da célula do que fora e a célula agora também está supercarregada de íons positivos, né? Porque você tem, esse íon é positivo, esse íon é positivo e a gente sabe que partículas com a mesma carga elétrica, elas se repelem, tá certo? Então, esses caras vão querer sair da célula porque tem mais íons dentro do que fora, Então, esse é o gradiente eletroquímico, né? Diferença de concentração, mas eles também vão sair rapidamente porque a carga elétrica desse íon vai ajudar a empurrar, né? os íons positivos para fora e aí com isso você vai enxotar, né? Os seus íons de potássio para fora da, para fora da membrana, tá bom? Então, a célula vai ficar, ela vai perder, né? A carga, tá certo? E aí você vai enxotar esses íons de potássio muito rápido e aí até que atinge esse outro potencial aqui que é o potencial do potássio quando ocorre a hiperpolarização, né? E aí, eventualmente, isso aqui vai fechar, tá bom? Então, note que nesse ponto, tá? Esse ponto de equilíbrio aqui do potássio ele está abaixo do resting, tá? Então, eles vão abrir à medida que a célula vai ficando mais positiva e aí eles vão fechar o portão N e aí você retorna mais ou menos à situação inicial. Só que aí o finalzinho só para dizer o seguinte que você ainda acaba com mais sódio dentro do que fora e aí é por isso que a célula vai ter aquela bomba de sódio e potássio, né? Para garantir que as concentrações voltem ao normal, tá certo? E aí, com isso, isso explica, então, mais ou menos a dinâmica do potencial de ação. Essa dinâmica, aqui eu coloquei uns outros vídeos aqui, né? Para vocês verem, tem várias outras, perdão, eu não vou passar aqui, tá? Mas, só para vocês saberem, então eu coloquei aqui vários outros professores explicando muito melhor do que eu poderia essa dinâmica, aqui do potencial de ação, tá bom? Então, e aí eu deixo para vocês esse material, aí, então, terminamos hoje aqui, tá? Já que vai bater às 10 horas, terminamos aqui, então, com, eu vou deixar esse material para vocês, então falamos aqui, então, bastante sobre um survey do computational neuroscience, e aí começamos a falar um pouquinho desse potencial de ação, e aí amanhã, quando eu, perdão, na próxima aula, quando eu for fazer, quando eu for derivar o modelo do Hodgkin-Huxley e o modelo das EDPs, né, que levam em consideração esse Hodgkin-Huxley, todo mundo, pelo menos, vocês já entenderam mais ou menos qual é o espírito da coisa, né? Vocês têm essas portinholas, né, que abrem e fecham, né, então, essas são as dynamic variables, né, do modelo, tá? E quando essas portinholas abrem e fecham, você tem esses influxos e outfluxos desses íons adentrando e saindo e depois restringindo e tal, e essas portinholas, elas abrem em tempos diferentes, então, umas são mais rápidas, outras são mais lentas, e aí, e ela, elas abrem e fecham quando a voltagem na célula atinge certos valores especiais, tá certo? E aí, esse sistema, então, vai ser um sistema 4x4, que você vai ter a voltagem e a dinâmica dessas três variáveis, né, que abrem e fecham, e aí, quando a gente olhar esse sistema dinâmico, né, a gente vai ver que a gente vai poder recriar o pulso, tá bom? Isso, tratando o neurônio aqui como um pontinho, se a gente tratar o neurônio como um cabo, a gente vai ter o pulso, e aí, o pulso ainda, além de criar esse spike, esse pulso ainda vai viajar, tá bom? Ao longo do cabo, tá bom, gente? Pode dizer que é pergunta? Sim, tinha alguém que queria fazer, o Victor? Pode, pode fazer digitando, estou lendo o chat, vai lá. Pode... Vitor, pode digitar. Estava assistindo. Isso, o pessoal está sem câmera, pode digitar, que a gente está lendo, estamos lendo o chat. Pode falar, pode digitar, pode... Entretanto, do YouTube, dá um parabéns, dá um parabéns do YouTube. É, é, isso. É, não? Do Nordeste, se não era, isso é do Pernambuco. Gostaria de saber se existe algum estudo na área de linguagem. Sim, muito. Em particular, o pessoal chama de... O que tem hoje de computational linguistics é enorme, né? Isso existe tanto do ponto de vista computacional como do ponto de vista biológico mesmo, né? Existem áreas do seu cérebro que são completamente dedicadas, né? À linguagem, né? Então, o pessoal estuda, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que fala que nem a Stefanela, sete línguas, entendeu? E o cérebro da pessoa que só fala uma, que só fala uma, né? Tem certas partes do cérebro, você consegue ver distinções, né? Em diferentes partes do cérebro de pessoas que têm, que têm a parte de linguagem muito desenvolvida, né? E pessoas que têm dificuldades, né? De aprendizado, dificuldades de linguagem, talvez elas também, talvez possuam um dano nessas mesmas partes do cérebro, né? Então, tem muito, cara. Olha lá, computational linguistics é uma área gigantesca, um monte de gente querendo fazer isso aí, né? Mas justamente, eu queria dizer isso, as pessoas acham que é uma coisa genética, assim, mas eu, quando estudava inglês no ensino médio, não era fácil para mim. Talvez fosse o método que não era mais natural para mim, porque também a questão do método, etc., que cada um pode achar melhor o método, não necessariamente, mas foi um grande esforço e eu gostava daquilo, claro, eu devia gostar, mas eu me lembro, porque na época era mais história da literatura inglesa, eu me lembro muito repetir essa coisa assim, mas foi, eu acho que para mim ficou mais fácil quando foi passar da terceira língua, ou seja, como se aquele aprendizado de maquinariamente, como se o meu cérebro a partir daquele momento eu falava, agora saquei, então, realmente é para os alunos não desanimar, uma coisa pode parecer difícil, mas é treinar o seu cérebro para aquilo, para ele entender o mecanismo mais natural para você, porque para mim foi isso, para mim foi aquilo, que a partir depois da terceira foi muito mais fácil, claro, não estou falando de falar perfeitamente, mas poder se comunicar em outros idiomas virou muito mais rápido do que antes, foi exponencialmente mais rápido, claro que depois deve fazer um trabalho de gramática, não quero tirar nada dos professores de idioma, mas isso é muito interessante, por exemplo, mas não só de línguas, por exemplo, hoje o pessoal está fazendo um perfil até com matemática, no sentido de que eles pegaram, por exemplo, eles fizeram os scans dos alunos de engenharia, então pegaram, escanearam, eles falaram o seguinte, resolve aqui esse problema de física, e aí eles escanearam, fizeram, escanearam o cérebro dos alunos de engenharia antes de começarem a faculdade e no final da faculdade, e aí eles conseguiram fazer o pinpoint de quais foram as áreas do cérebro que estão sendo ativadas quando a pessoa resolvem um exercício de física, então eles conseguem ver qual foi o estrago que aprender engenharia fez no cérebro de vocês, entendeu? e isso está reportado, acho que é uma galera do outro, então é isso aí, deixa eu ver aqui mais perguntas, Ana Carolina, o pulso só aumenta quando atinge o primeiro linear, se não atingir, ele voltaria ao estado inicial, perfeitamente, exatamente, então é isso que o pessoal chama de fenômeno de thresholding, tá, Ana, sobre o que é o thresholding, existe um limiar, que é o seguinte, se você vai colocando um pouquinho mais de voltagem, um pouquinho mais de voltagem, e esse número não é muito, ele não é suficiente para abrir aquelas portinholas, né, tipo, não teve energia, não sei, bem entre aspas falando, não teve energia suficiente para você, para fazer as portinholas abrirem, e aí o processo maluco, exótico, não acontece, aquilo não ocorre, então se você dá só um pouquinho de voltagem, sei lá, imagina que a portinhola dá uma tremida, mas não abre, nada muito bizarro acontece, certo, agora se você vai colocando mais, 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 aí tem um momento puf, que você ativa as portinholas, quando isso acontece, aí, aí agora a coisa, aí o processo agora vai ladeira abaixo, abriu as duas portinholas, vai aquela massa roca de íons, começa a entrar na célula, aí, em algum momento, a coisa fica com tanto positivo, né, que daí a portinhola troca essa, troca de lado, né, e aí a portinhola fecha quando atinge um número muito grande, e aí abre a outra, que era a retardatária, abre, só que aí, ao invés do potássio entrar, o potássio é quicado para fora, né, e ele é quicado para fora, bom, porque tem mais dentro dele do que fora, e ele é quicado porque tem um monte de íons positivo de sódio, agora, ajudando a empurrar o íon positivo de potássio para fora, né, então, aí os caras, eles são rapidamente quicados para fora, e a célula vai, então, de uma polaridade muito alta para, decai aquela, a quantidade, né, de carga da célula, ela cai muito, né, e ela cai mais do que tinha originalmente, né, ela cai extra, né, que é o que o pessoal chama de hiperpolarização, né, e aí, quando você atinge esse limiar inferior, que é abaixo do natural, né, do, 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 do western state, aí aquela portinhola do potássio fecha, aí tudo se fecha, e aí você vai, aí tem que se lembrar daí da aula de biologia, né, que tinha aquela tal da bomba de potássio sódio, né, lembra da aula de biologia, né, que todas as células têm a bomba de potássio e de sódio, né, e aí, quando você fecha todas as portinholas, né, e criou esse evento, né, esse potencial de ação, aí, aquela bomba de potássio sódio vai regularizar e vai retornar, né, as concentrações de íon devagarzinho, para que eles retornem àquela condição inicial, e aí a célula está pronta para apitar de novo, entendeu? Só que, eu explicando aqui, demorei 10 minutos para explicar isso, mas, na verdade, isso ocorre em milissegundos, né, porque, é, imagina o seguinte, né, você vê alguma coisa, vai aparecer um leão na tua frente, aí a tua retina vai falar assim, bunga, tem que ter um leão, aí, cara, tem que mandar, o neurônio da sua frente tem que mandar um monte de expulsos, aquela lá para trás, para dizer, olha, tem um leão, tem um leão, aí esses sinais tem que chegar até a parte do seu cérebro que vai fazer tomada de decisão, e aí, o que eu faço? Eu corro, eu saio na porrada, né, o flight or flee, né, que o pessoal chama, qual que você faz? Vou correr, porque eu não sou maluco de lutar com um leão, mas aí, eu estou com o meu filho do lado, aí, não sei o quê, aí, eu tenho um outro drive de proteger o meu filho, aí, o meu filho não vai conseguir correr, então, eu vou ter que lutar com o leão para proteger o meu filho, aí, eu faço, e você vai ter que tomar todas essas decisões, né, e tudo isso, só assim, são os neurônios mandando sinais de um para o outro, né, melhores de neurônios falando um com o outro nesse processo encadeado para que você tome uma decisão ali de vida ou morte, né, e isso não precisa ser necessariamente só um ser humano, né, tipo, o próprio, sei lá, um, sei lá, um rinoceronte, né, um elefante, um coelho vai fazer a mesma coisa, né, também vai pensar, pô, eu corro, sabe o que que eu faço, né, e tal, né, e tu tem que ser malandro, quer dizer, a seleção natural vai selecionar você pelo cérebro, né, então, quer dizer, por exemplo, uma coisa que o pessoal talvez não, aquelas curiosidades maneiras, por exemplo, o pessoal, já viu jogador de futebol que faz seguro milionário pelas pernas? Nunca ouviu uma fala, a Stefania, não, jogador de futebol que faz seguro milionário para as pernas dele, ah, sim, 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 ah, né, então, por exemplo, se eu te falar o seguinte, se você sabia que o que realmente vale no Neymar não são as pernas dele, na verdade, o que vale dinheiro no Neymar, na verdade, é o cérebro dele, né, não sei se as pessoas têm essa dimensão, né, porque fisicamente o Neymar não é nada demais, é um rapaz magro ali, entendeu, ele não é, se você vai falar o Felps, que é um camarada gigantesco, tudo bem, aquele maluco lá é um brucutu, fisicamente você consegue via para o Neymar não, cara, eu conheço vários amigos meus ali que tem um shape parecido com o Neymar, então por que o cara joga a bola? é por causa do cérebro dele, é o tempo de resposta dele, é o tempo de antecipação que ele faz, é a capacidade de coordenação motora fina, a capacidade de antecipar para onde que o jogador está indo para ele driblar na outra direção, né, então na verdade o que vale no Neymar não é a perna dele, né, é o cérebro dele, né, então é que foi essa classicidade que ele desenvolveu jogando bola, né, então, enfim, então, dando, espero que hoje tenha sido legal aí para todo mundo, bem introdutório, e aí na próxima aula a gente faz, aí eu vou, então a gente entra no, a gente faz um pouquinho do matematicase aí do Hodgkin e Huxley. Tem ainda o Vitor que pergunta se há problema de algoritmo em grafos. Problema de algoritmo em grafos? Sim, inclusive, o meu último postdoc foi exatamente isso, e o laboratório do meu chefe lá na UCSF é especializado nisso, né, o pessoal costuma chamar, não em grafos, o pessoal costuma chamar de networks, né, então isso, cara, é o feijão com arroz ali da Computational Neuroscience é algoritmos em grafos, né, do tipo, é, por exemplo, o que eu fiz, né, que é o trabalho, pelo qual o meu, o meu PI, o Ashish Raj é famoso, é por estudar a propagação de doenças neurodegenerativas no cérebro, então o que que ele faz? Numa escala muito maior, ele divide o cérebro em 88 pedaços anatômicos que os médicos, 86 pedaços que os médicos costumam fatiar o cérebro, então é o hipocampus, a amígdala, né, todas essas partes ali, o córtex, não sei o que, né, divide lá o cérebro nas partezinhas dele, né, e aí existe uma técnica chamada tractografia que mede a quantidade de tractos, né, ou seja, de neurônios, né, conectando uma região à outra, né, e aí, baseado nessa tractografia com esse Atlas, né, com um Atlas que você faz do seu cérebro, você consegue ter uma representação grafo, grafo de teoria dos grafos, tá, uma representação de grafos do seu cérebro, você consegue ver, essas aqui são as 88 regiões, e isso aqui é como cada região fala uma com a outra, tá, a dificuldade é que na tractografia fica difícil você saber a direcionalidade desses grafos, né, mas na verdade o cérebro, ele é um grafo, é o directed graph, né, porque não necessariamente a quantidade de neurônios indo daqui pra cá é a mesma que vem de cá pra aqui, tá certo? Então a matriz adjacente do grafo, ela costuma ser não simétrica, tá? E aí, o que ele faz é o seguinte, ah, imagina então que você tem uma patologia começando numa parte do cérebro, e aí essa patologia, ela vai difundir, né, ao longo do cérebro, né, vamos dizer assim, mediada pelas conectividades de cada parte, né, então eu tô nessa aqui, eu tô nessa região, tem três opções, né, tem três regiões de onde eu posso sair, e aí você deixa essa patologia difundir, né, onde tem mais concentração pra onde tem menos concentração, mas weighted, né, pela quantidade de tractos que conectam uma região à outra, né, então se duas regiões não estão conectadas, elas não, né, não vai ter difusão, né, de um canto pro outro, e aí você pode estudar como essas, como essa, como a patologia, né, deveria, então, se, se, se propagar, né, nesse grafo, né, e, então esse é o modelo do Ashish, né, ele é o Ashish Raj, UCSF, e o que você tá querendo procurar é uma coisa chamada Network Diffusion Model for Neurodegenerative Diseases, procura o paper que saiu no Neuron em 2012, tá, esse é o, eu anotei aqui pra você no chat, né, Network Diffusion Model for Neurodegenerative, esse, por exemplo, é como você quiser simular a propagação de patologia no cérebro, né, mas, é, às vezes você não quer estudar alguma coisa nessa escala, né, às vezes você tá interessado num circuito específico, né, e ali você tá estudando, talvez, ali alguma coisa que aconteça no hipocampus, aí na verdade o seu grafo são as células, né, e ali do circuito do hipocampo, né, às vezes o seu, o que o seu nó do seu grafo é uma área inteira do cérebro, né, então essa é uma dificuldade sempre muito grande na Neurociência Computacional, que você tem que saber o seguinte, qual é a escala do problema que você tá interessado, né, você tá interessado numa escala macroscópica ou numa escala microscópica, né, ou você tá interessado numa escala single neuron, population of neurons, ou full brain level, né, e dependendo de que escala espacial, né, e temporal você estiver interessado, né, aí, pô, diferentes métodos, aí diferentes técnicas matemáticas são, umas técnicas que podem ser mais convenientes que as outras, né, enfim, então respondi aqui o Victor, mais alguma? Beleza. Obrigadíssima. Tá bom, gente, então, você pode, pra recuperar aquele link, você vai mandar o PDF, assim, porque disponibilizar aquele link, não sei, é suficiente, vai ser suficiente clicar, não? Vai ser suficiente clicar, com certeza. Tá bom, tá bom. Exatamente, vai estar tudo lá, vocês vão ter o PDFzinho da apresentação, tudo que tiver link vai ser clicável, e, né, então, isso aí é tranquilo, tá bom? E aí, então, na próxima aula, então, a gente faz, a gente deriva, então, as contas do Hodgkin-Huxley, simula alguma coisa, e aí aproveito, vejo se o seu simulo, se a gente também faz um pouquinho de coding, né, pra gente simular no, simular no MATLAB também, né, essas equações que também são legais, tá bom? E, então é isso, gente, então vamos nessa, e deixamos, então voltamos aí na quinta-feira, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, vão anotando aí, que a gente responde. Tchau. Tchau.